Do Fluminense, pra gente fechar aqui, a vitória do Fluminense sobre o Galo, 1x0 é uma vantagem considerável ou uma vantagem? Não, é uma boa vantagem considerando o tamanho do adversário. O jogo é muito equilibrado, as duas equipes se equivalem e qualquer vantagem é uma grande vantagem, o Fluminense conseguiu no Maracanã. E neste momento, vamos para o gramado do Newton Santos, com Botafogo e São Paulo, quartas de Libertadores. Pra encantar os nossos espectadores. A entrada em campo dos times aqui no Newton, com direito ao mosaico simplesmente maravilhoso, feito pela torcida do Botafogo. Mosaico de respeito, com direito a pão de açúcar, arcos da lapa, a estrela, a gloriosa estrela do Botafogo. E os times do gramado, no tapete do Newton Santos, pra abrir a etapa de quartas de final. Calçadão de Copacabana no anel inferior, repetindo no alto nós temos o Cristo com a estenda solitária, os arcos da lapa, o pão de açúcar. Pontos históricos e marcantes do Rio de Janeiro. Nesse clima, nesse imbalo, o futebol. Futebol e seu encantamento capaz de unir diferenças. Que seja assim, que seja na bola, que seja uma noite de gala. Quartas de Libertadores pra você. Agora o rito do fair play acontecendo ali, do jogo limpo, com os jogadores se cumprimentando. Ai Luiz, mudou o mosaico hein, dupla face. Mudou o mosaico, dupla face, que lindo. Olha que maravilha. Ei futebol, obrigado por essas noites encantadoras, que mexem com a gente acima de tudo. Provocam um sentimento de união, mexendo com o coração de todos aqueles apaixonados por esse esporte tão especial. Os times estão escalados, definidos aqui no Nilton Santos. Lembrando que agora há pouco, Fluminense venceu 1x0 o Atlético Mineiro. O jogo da volta, quarta que vem. Com um enorme mosaico na segunda face dele. Olha, o Botafogo vai a campo então com esse time. John é o goleiro número 12. Vitinho, 22. Bastos, número 15. Alex Barbosa, número 20. E Alex Teles, número 13. Aí temos Marlon Freitas, 17. Gregor, número 26. Luiz Henrique, 7. Thiago Almado, argentino. Bom de bola com a 18. Savarino, número 10. E aí Igor Jesus, dois gols na Libertadores, camisa 99. Jogadores distribuídos no campo de jogo desta forma. Apita o jogo do Uruguai. Estevan Ostoich, com Nicolás Taran e Carlos Barreiro, como seus assistentes. E temos o Matias de Armas, como quarto árbitro. Árbitro de vídeo também do Uruguai, Leodan Gonzalez, com Christian Ferreira e Richard Trinidad. Além do Gustavo que está ali compondo a arbitragem de vídeo. Tudo pronto aqui no Newton Santos. Que sejam duas quartas de pura emoção. De jogo bem jogado. E agora a gente está esperando a escalação aqui do São Paulo Futebol Clube, que vai entrar agora. São Paulo com modificações. Você vai perceber aí, torcedor tricolor, que o técnico Luiz Zubeldia faz um time com três zagueiros. O argentino Luiz Zubeldia jogou futebol, mas parou de jogar muito cedo por uma contusão séria. Há uns 23 anos. É no meio campista o jovem Luiz Zubeldia de apenas 43 anos. Gostou isso, Uruguai. Começando ali com os capitães, o Marlon e o Rafinha. E agora, enfim, a escalação do São Paulo Futebol Clube para você. São Paulo que vai a campo reputa com três zagueiros hoje. Rafael, número 23, seu goleiro. Alan Franco, 28. Arboleda, número 5. Sabino, número 35. Rafinha, numa lateral, número 13. E o Wellington, na outra, número 6. O meio de campo tem Luiz Gustavo, 16, e Bobadilha, 21. Lucas Moura, 7. Caleri, 9. E o William Gomes, o menino, com a 39, formando assim o ataque do São Paulo. Resta saber como vai ser a distribuição dos jogadores do campo de jogo. A Comembol, que é quem mostra a escalação para a gente, botou desta forma com o Lucas aberto na beirada direita do campo. O William na ponta esquerda e o Caleri, claro, como centroavante. Lembrando que, para que essa escalação fosse possível, o Zubeldia tirou do time o Wellington Rato e Luciano. São os jogadores que deixaram a equipe titular do São Paulo. Jogadores reunidos. Aquela corrente, antes de a bola rolar. A expectativa enorme. O Botafogo buscando o primeiro título de Libertadores da sua história. O São Paulo é tricampeão da América. Busca o quarto título para ser o primeiro brasileiro a conquistar quatro vezes a tão sonhada Copa Libertadores. Estamos na 65ª edição da Libertadores. Que nesta rodada está rendendo homenagens... O jogador esquerdo do Nacional, que morreu em São Paulo, depois de sofrer um problema cardiovascular no jogo do Monobi, do Nacional contra o São Paulo. Aí a Comebol resta homenagens, presta homenagens ao esquerdo e continuamos todos sempre respeitando este momento. A Comebol resta homenagens, presta homenagens ao esquerdo e continuamos todos sempre respeitando este momento. Vai jogando lá na esquerda o time do Botafogo com o Barbosa. Aí sai jogando com o Bastos. Ela passou pelo Moror de Homem. Aliás, os três que estão pendurados no time do Botafogo, tá, gente? Os dois zagueiros e o goleiro. Aí vai chegando para fazer o corte o Arboleda. A bola fica aqui na esquerda para o garoto Wellington. Dá um chutão para o alto. Chegou o Vitinho. Segundo jogo dele com a camisa do Botafogo. Aí a bola longa de Luiz Gustavo buscando o Caleri. John vai saindo do gol tranquilo para fazer a defesa. Agora os nossos comentaristas, o Roger Flores e o Caio Ribeiro de olho. Como vai ficar a distribuição tática do time do São Paulo com os três zagueiros. E com, evidentemente, essa linha ofensiva. Se o Lucas vai jogar por dentro, vai jogar aberto, recomponto na marcação ou não. E o Botafogo na sua escalação, digamos, que é do time titular. Com a troca dos laterais. Foram contratados agora na janela de Mediano o Vitinho. Com a camisa do Botafogo 22. Veio do Panley, da Inglaterra. E o Alex Telles, jogador de seleção, de Copa do Mundo. Que estava jogando no Al Nasser, da Arábia. Está jogando o Marlon. Grande forma, o camisa 17 do Glorioso. Aí o Bastos. Sai jogando lá atrás. Dominando o Gregory. Tocando para o Barbosa. Tentou a bola longa buscando o Igor. Aí o Igor vai chegando. A bola ficou na esquerda. Alex Telles conseguiu trabalhar a jogada para o Igor. Luiz Henrique para a cara do gol. Ele preferiu a bola curtinha para o Alex Telles. Fez o levantamento. Olha o domínio do Sava. Bateu para o gol. Segura firme, Rafael. Savarino chegou batendo firme. De pé direito num semivoleio. Jogo voleio. Jogo começa bonito. Começa movimentado. Primeiro minuto de jogo. Jogada do Alex Telles foi no fundo. Olha o Savarino dominou. E o voleio agora para a defesa do Rafael. Chegou o Wellington pressionando. Talvez para a sorte do Rafael. A bola não desviou no Wellington. E foi diretamente para as mãos do goleiro do São Paulo. Agora Luiz, em relação ao sistema de jogo de São Paulo. Sem a bola ele vai se defender com linha de cinco. Os três zagueiros mais o Rafinha e o Wellington. E aí você com a bola vai ter um 3-4-3 com o Lucas mais por dentro. E o William Gomes dando profundidade aqui pelo lado esquerdo. O Caleri sempre uma referência ali brigando no meio dos zagueiros. Aí você vê o técnico do Botafogo, o Arthur Jorge. Foi lateral direito. É, técnico da Escola de Braga. Como lá em Portugal eles definem os técnicos formados nessa cidade encantadora, aliás, da República Portuguesa. Está jogando lá do lado esquerdo o Alex Telles. O domínio do Barbosa. Barbosa faz o levantamento. O corte do Arboleda. A bola fica do lado esquerdo. A Almada trabalhando com o Gregor. Alex Telles devolve. Aí no Almada ele vai carregando, tocando no Igor. Arrubou para o Luiz Henrique. Foi desarmado. Luiz Gustavo sai jogando para o São Paulo. Tocando aqui na esquerda para o William. O menino não domina. Foi desarmado pelo Bastos. Aí Marmon ajeitando para Savarino. O venezuelano em grande forma. Chamando mais atrás o Gregorio. Gregorio para o Marlon Freitas. Aí o Alexander Barbosa. Outra vez o Gregorio. Voltando ao time. Estava suspenso na rodada do Brasileirão. Fala com o Bastos. Na vitória sobre o Corinthians. Por 2 a 1 no Newton Santos no último sábado à noite. Mais uma vez o Bastos. Aí o Angolano. Foi convocado mais uma vez para a seleção do seu país. Esteve por lá. Já fez 56 jogos com a seleção Angolana. E dois gols. Aí Gregorio. São os primeiros movimentos. O São Paulo impõe uma marcação. O Botafogo não consegue as infiltrações. Aí o corte do Sabino. O Zagueiro foi escolhido para formar essa linha de 3. Forte demais. Agora sobrou para o Bastos. Marmon. Barbosa. Barbosa domina do lado esquerdo. Tentou a jogada lá no centro. Agora buscando o Igor. Igor vai chegando. Dividida. Aí o Igor vai tentar chegar na linha de fundo. Mas a bola saiu. É só tiro de meta. Que favorece o Tricolor. Neste comecinho de jogo para você no Newton Santos. Em relação ao Botafogo. Ele segura o Gregorio. Principalmente para uma saída de bola mais qualificada. Segura como terceiro zagueiro. Até para afundar. Teles e Vitinho. São dois laterais bem leves. E que gostam dessa profundidade. E quando não tem a bola. O Gregorio adianta um pouquinho. Para fazer uma função de meio campista mesmo. Aí sai a jogada do Sabino. São Paulo, portanto, repito, com os três zagueiros. O Arboleda e o Alan Franco. Que tem jogado muito, aliás. O Alan Franco. Escovear um dos jogadores mais consistentes deste time do São Paulo. E o Sabino. É uma novidade na escalação. O Sabino do Santos. Do Esporte. Do Coritiba. E que chega no São Paulo para compor o elenco. E agora sai jogando aí como titular. Ele está com a bola. Bola dominada lá na ponta direita. Chegou Lucas. Bola vai saindo em lateral aos cinco minutos. Cravados de bola rolando neste primeiro tempo aqui no Newton. Vai jogando mais uma vez o Botafogo. Está aí o Thiago Almada. Argentino campeão mundial. Participou de uma das partidas da conquista da seleção da Argentina. Bola mal recuada. Bastos. Pressão do Caleri. Bastos tocando para o Barbosa. Está jogando ali na esquerda com o Alexi Telles. O Botafogo fez contratações importantes nessa janela de meio de ano. Almada que comemorou neste fim de semana o primeiro gol com a camisa do Botafogo. Na vitória sobre o Corinthians. A bola desviou. Mas foi uma jogada bonita. Ele deu dois dribles ali na entrada da área. Comemorou muito, claro. Está jogando o Barbosa. Mais uma vez recuando para o goleiro John. Caleri vai dar uma pressão no John. Lucas Moura também. O São Paulo agora tem aquela marcação alta. Devidamente ensaiada com cinco caras. Normalmente se faz com cinco ou com seis. Aí Igor Jesus. Em grande forma. Luiz Henrique infiltrou. Ele tocou na direita. Boa bola para o Vitinho. Vitinho fez o cruzamento. Exagerou. Mesmo assim o Alan Franco chegou tocando nela. Bora não saiu. Saiu. Lateral que favorece o Botafogo lá na esquerda. Aí lá o venezuelano Savarino para a cobrança de lateral. Comecinho de jogo. Aí está o Luiz Zubeldi. Há 43 anos o argentino. É o atual campeão da Copa Sul-Americana pela LDU do Equador. Aí o Marlon tenta levantar para o Vitinho. Uma certa liberdade de cabeça para trás. E a bola recuada do garoto Bobadilha. Que esteve ganhando da seleção brasileira na última semana. E a titular desse time do São Paulo. Capiza 21. Aí o Caleri. Tinha uma certa calma ali. Agora a ponta. Vai lá infiltrado no meio dos zagueiros. A vida do Caleri é sempre dura. Mas ele se vira. Aí foi o Caleri. Tentou a casquinha para o Willian. Dividida com o Bastos. Barbosa. Um toquinho de cabeça mais à direita. Azubeldi está reclamando. O Juiz vai parar o jogo. Não para marcar a falta. Aí você vê. O garoto Willian caído. O Esteban Ostoich. Parou o jogo. A gente está vendo a dividida dele com o Bastos. Não é cabeça com cabeça. Quase. Mas tem uma queda mais brusca. Mais forte. E aí o Elétrico Zubeldi. Está sempre assim. O jogo inteiro. Deve sair cansado do jogo, inclusive. É só lateral. O Juiz parou o jogo. Não é bola ao chão. A posse era do Botafogo. É o que acontece nesse momento. Marlon chamando o Bastos. Dominando ali atrás. Os dois times têm muitos desfalques. É um momento pesado da temporada. Jogadores muito importantes dos dois lados. Contundidos. Alguns só voltam ano que vem. Chegando o Alan Franco. Toque de cabeça. Vai bem para fazer o domínio. Tiago Almada. Aí o garoto protegendo. Trabalhando para o Marlon. Savarino faz a infiltração como centroavante. Na ponta é direito o Vitinho. Vitinho domina. Savarino vai para a cara do gol. Almada fica aqui mais atrás. Ele tentou a jogada por dentro para o Savarino. Arrumou para o Gregor. Ele vai bater. Acabou pegando muito embaixo. E a bola sumiu. É só tiro direto que favorece o Tricolor. Luiz. Oi, Carlos Gil. Você falou agora há pouco sobre os lesionados. No Botafogo são alguns jogadores importantes. Como o Júnior Santos, que é o artilheiro do Botafogo na Libertadores. O Júnior Santos e o Jefinho, também atacantes, já estão em uma fase chamada de transição. Ainda não há uma data para que eles possam voltar, mas em algumas semanas eles devem estar à disposição. Já o Eduardo teve uma contusão um pouquinho mais séria. O diagnóstico inicial seria para o ano que vem, mas essa volta pode ser antecipada ainda para esse ano. Final de novembro, talvez para as últimas rodadas do Brasileiro, o Eduardo esteja à disposição do Arthur Jorge. Daqui a pouco a gente dá também uma passada nos desfalques do Tricolor. O Sinto Botafogo está ali reclamando que o Rafael está demorando para cobrar o tiro de meta. Aí ele partiu, fez a cobrança. Vai chegando lá o Caleri. O Willian vai na dividida com o Barbosa. Pressão do Caleri em cima do Vitinho. Vitinho conseguiu tocar para o Luiz Henrique. Recomeça lá atrás com o Borreiro John. O São Paulo tem jogadores que não voltarão nessa temporada, né? Exemplo do Pablo Maia e do Alisson. Dois volantes titulares do time do São Paulo, né? E existe a expectativa aí do Nestor, do Lisieiro, do Ferreirinha e do Patrick também, né? Jogadores que podem ainda voltar ao longo dessa temporada. Gabriel, se tiver alguma atualização de volta mais rapidamente para o time. Principalmente o Nestor, Luiz. Deve voltar até semana que vem. A expectativa do Departamento Médico de São Paulo. É um jogador importante. O autor do gol do título da Copa do Brasil do ano passado, por exemplo. Aí você vê o Wellington preparado para fazer a cobrança de lateral. Chamando lá atrás o Sabino. Sabino recuando para o goleiro Rafael. Andou frequentando as convocações da seleção brasileira, o Rafael. A bola não saiu. Recupera o Botafogo com o Vitinho. Aí Savarino tentou a jogada na ponta direita. Sabino entendeu bem o lance. Luiz Henrique chegou um pouquinho depois e ele saiu jogando com o Caleri. O Caleri dá um toque de cabeça para o Willian. Luiz entendeu que houve falta do Willian em cima do Vitinho. Vitinho que foi revelado pelo Cruzeiro. Do Cruzeiro ele foi direto para a Bélgica. E esteve nas últimas três temporadas na Inglaterra jogando no Birmingham. E aí a falta cometida pelo Willian Gomes. Revelação do São Paulo. Dezoito anos. Não tem pressa o Rafinha para fazer a cobrança de lateral. O Ostoich, você viu ele virar aqui para baixo do Vitinho. De azul ali o juiz do jogo. Ele estava dizendo que acabou para o Zubeldia. Ou seja, para de reclamar e diz para o Zubeldia de outro jeito. Lucas Moura dividida. Ganha na direita. Ela vai saindo lateral que favorece outra vez o tricolor. O experiente Rafinha aos 39 anos. Uma braçadeira de capitão, Rafinha. É uma carreira realmente impressionante o Rafinha. E ele sempre se diz São Paulino, né? Arremessando ali para o Lucas Moura. Tentou o calcanhar na bola tocada, mas saindo. Toque do Almada. Lateral de novo para o São Paulo. Mais uma vez o Rafinha na cobrança. Passamos de 11 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Quartas de Libertadores para você. O torcedor fica impaciente que o Rafinha demora um pouquinho para cobrar o lateral. Aí o Alexi Teles faz bem o giro. Sai jogando com o Almada. Bola curtinha para o Gregory. Alexi Teles, Alexander Barbosa, Marlon. Valeu a pressão do São Paulo. Luiz Gustavo ganhou. Tentou adiantar. Boa bola para o Carelli. Faz o giro. Lucas vai na dividida. Barbosa recupera para o Glorioso. Aí vai tentar sair jogando. Faz o levantamento para o Savarino. Igor Jesus. Luiz Henrique. Aí o Luiz Henrique tentando a jogada. Pressionou bem o Elton. Quase roubou o Savarino. Bola ficou na direita. Vitinho ajeitou. Luiz Henrique. Domina. Foi na área. Canhoto. Levou para o pé. No calcanhar para o Vitinho. Cruzamento. Toque para fora do gol do Almada. O Botafogo chegou trocando passes. Construindo. E tem a primeira grande chance de gol no jogo. Chegou de frente para o gol. Você vai vendo de novo nessa repetição. A bola do Vitinho. Ele guiou a cabeça. Botou na pinta para o Almada. Que fez tudo certo. Só tirou um pouquinho demais do gol. Estava até livre. O Savarino chegou muito depois. E o Beldia está revoltado aqui, Luiz. O jogo começou com muita marcação agressiva dos dois ataques em cima das defesas adversárias. E numa saída rápida, quebrando essa primeira linha de marcação, o Botafogo conseguiu encontrar o lado direito com muito espaço. O Vitinho foi muito inteligente para levantar a cabeça e deixar o Almada na cara do gol. E uma característica diferente entre as duas equipes. Enquanto São Paulo se defende e faz a bola longa em cima do Caleri para brigar e a chegada do William Gomes e do Lucas Moura, O time do Botafogo fisicamente é muito forte. Tem muita intensidade. E quatro, cinco jogadores que pisam na área. Então é uma proposta muito mais ofensiva até pelo fato de jogar em casa. Vai jogando aqui pela esquerda. O Wellington para o São Paulo. Ajeitando. Bobadilha. Vai costurando. Tocando para o William. O próprio Bobadilha virou opção na ponta esquerda. Aí o William vai para cima da marcação do Vitinho. Desvio por último do Vitinho. Lateral que favorece o São Paulo. Aí o William abre os braços, como quem disse. Estão demorando para me entregar a bola aqui. Ele deixou para o Wellington fazer a cobrança de lateral ali à frente do Zubildia. Como disse a Gabriela, o Zubildia está reclamando. É uma característica. Ele é muito elétrico ali à frente do manto. E normalmente participa muito do jogo. A bola saiu. Bandeirinha marcou saída de bola. E a reclamação dele é sempre com a arbitragem, Luiz. Naquele caso foi de uma suposta falta em cima do Caleri. Gabriela Ribeiro trazendo as informações do Tricolor. O Carlos Gil acompanhando o Glorioso de pertinho. Agora há pouco o Fluminense venceu o Galo por 1x0 jogando no Maracanã. Gol de Lima já no fim do jogo. Quarta que vem eles voltam a se enfrentar em Belo Horizonte na casa do Atlético. O show do intervalo vai mostrar os melhores momentos do jogo do Maracanã. Para você, torcedor do Fluminense, torcedor do Galo, para você que curte as quartas de Libertadores. Show do intervalo que vai ter o comando de Gustavo Villani. Mostrando os principais destaques da quarta-feira para você. Aí Lucas Moura não domina. Gregri chegou pressionando a bola com o Alex e Teles. Teles por dentro, chamando o Marmon. Luiz Henrique faz a infiltração. Vitinho passa na ponta direita. Ele serviu ao Savarino. Savarino protege. Aquela meia direita, acostumando o ataque do Glorioso. Servindo ao Vitinho. Vitinho domina ali pela direita. Passou o Marlon. Que bolou! Marlon vai no fundo. Toma e cruzamento. Passou pelo Igor. Ficou na esquerda. Aí o domínio do Teles. Teles domina. Pé esquerdo nela. Levantamento. E a volta sobra do Vitinho. Dividida. Vitinho fica com a tosse de bola. É uma característica do Botafogo. Primeiros 10, 15 minutos. Meio de sentir o jogo e depois uns 15 minutos de pressão quando joga em casa. Tem sido assim. Gregor ali. Vira o jogo para Vitinho. Vitinho protege do lado direito. Chama por dentro o Savarino. Luiz Henrique. No seu melhor estilo. Ali do lado direito. Trazendo e trabalhando com a perna dominante que é a Caio Atinha. Marlon virando para Almada. Almada protege ali pela meia esquerda aí o argentino. Encosta o Botafogo na marcação. Ele tenta arrancar. Chamando o Teles. Alexi Teles protege. Vai para cima da marcação. Alexi Teles do Rafinha. Foi para o fundo. Cruzamento para o Igor. Rafael saiu para fazer a defesa. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Aqui é emoção. Claro. Vai se o app Claro Flex. O plano de celular 100% digital. Roubada de bola. Savarino para o Igor por dentro. Rafinha sai jogando. Aí Alan Franco protege ali pela direita. Trabalhando com o Luiz Gustavo. Experiente Luiz Gustavo. Com o Rafinha. Devolução para o Luiz Gustavo. Chama a falta. Alan chega e faz a falta. O Juiz para o jogo e marca a falta que favorece o Tricolor. É a primeira vez que esses times se enfrentam. Eles têm uma história muito rica de confrontos entre si. Mas na Libertadores. Pode chutar aí. Bateu no Barbosa. Ela vai saindo lateral para o São Paulo. Chegando lá o Sabino para fazer a cobrança do lateral. E deixar para o Wellington. O Wellington chega ali para fazer a cobrança. De mais um lateral para o Tricolor. Aos 17 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. E quando a bola parar de rolar. Deus segue o jogo na Globo. Lucas Gutierrez e Paulo Nunes dão o recado. Quartas de Libertadores. Vamos seguir encantando os nossos telespectadores. Manda ver, Lucas. Paulo Nunes. Vai sair jogando mais uma vez o São Paulo. Lá na direita. Alan Franco. Toque do Rafinha. Recebe na volta. Aí o Rafinha chamando o Alan Franco. Se desfaz da bola. Recupera o Alexi Teles. Chamando por dentro o Savarino. Aí o venezuelano. Na direita para Vitinho. Vitinho é marcado em cima pelo garoto Wellington. Recua para o Bastos. Lá atrás para o goleiro John. Nem sempre recuar significa jogo defensivo. Para abrir um pouco o campo. Recomeça o Glorioso. Barbosa. Tentou a bola longa para o Igor. Longa demais. Tranquilo. Rafael vai saindo para fazer a defesa. O Botafogo está jogando a Comebol Libertadores pela sexta vez na sua história. Chegou duas vezes a fase semifinal. Lá nos anos 60. Perdeu para o Santos. 63, né? E depois a última vez que chegou a fase semifinal foi em 1973. Era uma fase semifinal de grupo. E o Botafogo sonha em voltar às semifinals. Lucas. Boa bola na direita. Caleri. Dominou. Lucas infiltra. Bola atrás de presente para o Almada. Você vê que a defesa estava completamente desguarnecida. O Bastos tinha ficado lá na frente. E essa bola equivocada do Caleri ali facilitou a vida do Botafogo. Bastos para o Barbosa. São Paulo, por sua vez, joga pela 22ª vez a Libertadores. Três vezes campeão. 92, 93, 2005. Tem três vices. É o único time brasileiro que chegou a sete finais de Libertadores da América. É o único que decidiu três vezes consecutivas a Libertadores. Perdeu o tri em 1994 no Morumbi lotado. Tem uma história absolutamente intensa. E aí a bola para o Luiz Henrique. Recebeu do Igor. Vai para cima da marcação do Alan Franco. Olha o recorde, mas vai ser marcado o impedimento no ataque do Botafogo. São Paulo que perdeu o tricampeonato para o Vélez Sarsfield em 1994. Esse lance de impedimento, Caio, me desculpa, mas eu tenho percebido agora nas competições europeias que a arbitragem de campo tem parado esses lances que nós estamos respeitando como protocolares de deixar seguir qualquer fase ofensiva até que ela se conclua. Se não for um lance claro de gols europeus, estão parando o jogo no campo. Mesmo correndo o risco de um lance, por exemplo, ter sido legal. Sabe o que significa isso? Não usar o VAR como muleta. Ter personalidade para enxergar o jogo e apitar aquilo que ele está vendo. Claro que se o lance for ajustado, as linhas muito próximas, você recorre ao VAR. Mas você não pode se omitir da responsabilidade sabendo que tem um recurso eletrônico. William para o Wellington. Aí Luiz Gustavo chama lá do lado direito o Rafinha. Ambos jogaram juntos no Bayern de Munique. Foram campeões jogando no Bayern de Munique. Agora Luiz, se não me permite, você falou da final que o São Paulo perdeu contra o Vélez em 1994. Vai lá, eu já também. Pois não, seu cara? Eu estava lá. Eu tinha 18 anos, era a minha primeira final com o time profissional de São Paulo. E é legal para mim estar aqui comentando esse jogo, porque o São Paulo foi o clube onde eu comecei. E o Botafogo onde eu encerrei a minha carreira. Muito bem lembrado, Caio Ribeiro. Fez uma história belíssima no futebol e esses dois fazem parte da tua vida, da tua vida profissional. Aí o Vitinho, virando o jogo lá para a ponta esquerda, chamando o Almada. Bola quicou o Rafinha, ameaçou e não foi, enganou o Almada. É quando o Almada resolveu ir para a disputa, a bola já tinha saído. É só tiro lateral que favorece o São Paulo. Botafogo e São Paulo tem impacto tão importante no futebol brasileiro. O Botafogo redimensiona o futebol do Brasil nos anos 60. Sempre foi o clube que mais cedeu os jogadores para a seleção. A reinvenção do futebol naquela época passa pelo Botafogo. E a redimensão da Libertadores para o futebol brasileiro passa pelo São Paulo, na conquista do bicampeonato. Em 92 e 93, quando o futebol brasileiro estava meio assim e assim com a Libertadores. Será que vale mesmo a pena jogar essa competição? Hoje é sonho de consumo. Almada, Luiz Henrique, Arboleda, Luiz Gustavo, Alan Franco corta de cabeça, a bola fica na esquerda. Aí o Igor Jesus é um centroavante que sai da área, que tem muita mobilidade. Vira o jogo para Vitinho. Vitinho protege do lado direito. Savarino é opção, bola para ele. Savarino recebe do lado direito. Ficou marcado pelo Sabino. Levou para a perna direita e tome cruzamento. Igor subiu a Arboleda para fazer o corte. Ravinha completa. Juiz está marcando falta no Arboleda. Aí o Arboleda vai se levantando. Está tudo certo com o zagueiro de São Paulo. Mas a falta foi marcada. A Arboleda está reclamando do cotovelo. A segunda vez. Vamos ver como foi. Igor Jesus. O cotovelo não arca, mas tem uma mãozinha boba ali do Igor Jesus. E o Juiz entendeu então que foi falta. Passamos de 22 minutos de bola rolando. Primeiro tempo para você. Quartas de final da Comebol Libertadores. Igor Jesus. Protege saindo da área, criando espaços. Ele vai virar o jogo na ponta direita para o Vitinho. E que bola. Vitinho domina. Protege. Vai para cima da marcação do Vitinho. Limpou a jogada. Tome cruzamento. Luiz Henrique. Agora resvalou na cabeça dele. Saiu do outro lado. São Paulo tem que prestar atenção nessa profundidade do Vitinho pelo lado direito. Mas sempre muito bem acionado. Não tem uma marcação individual. O William, que joga aqui pelo lado esquerdo, não desce para ajudar na marcação. E aí é uma escolha do Zubeldia. Porque o Lucas do outro lado também não faz a marcação em cima do Teles. Ele espera o lateral do Botafogo para bater de frente contra o Wellington aqui. Contra a Rafinha do outro lado. Por isso o Botafogo tem tido muita vantagem do lado direito. Porque quando passa a Vitinho tem Luiz Henrique. E o Marlon também se aproxima por ali. Botafogo bem. E o São Paulo tendo que administrar essa situação. Bom, o nosso Caleri chegou lá, chamou todo mundo do alto da sua experiência. O Caleri que tem 13 gols em Libertadores da América. Dá um golzinho de igualar Luiz Fabiano e o Rogério Ceni. Que tem 14 gols em Libertadores da América. Os números do Rogério são impressionantes, né? 131 gols na vida pelo São Paulo. 14 deles em Libertadores da América. E se do lado do São Paulo o Zubeldia é muito agitado, Luiz, do Botafogo. Arthur Jorge não fica atrás. Ele tem reclamado constantemente sobre os atrasos nas reposições de bola. Especialmente do goleiro Rafael. Os dois técnicos neste momento um pouquinho mais calmo, né? Afinal, tem aquele momento de assentar o time do campo. De cumprir determinados espaços importantes. E aí é sempre muito frenético pra eles. Aí sai jogando o Alan Franco ali pela direita. Quarta-feira que vem no Morumbi. Bola vai rolar também às 9h30 da noite. Jogo que vale uma vaga na semifinal. Da Comebal Libertadores, Vitinho. Tá fazendo um excelente jogo nesse começo. Igor Jesus pedindo, Vitinho tentou o drible. Ganhou, foi pra Liga de fundo. Toma o cruzamento pra trás. Luiz Henrique não conseguiu tocar. Moleda tira de lá. Aí sai jogando o Wellington. Protegendo aqui do lado esquerdo. Pressiona, pressiona o Luiz Henrique. O Wellington chamou a falta o Luiz Henrique. Acabou mordendo a isca. E fez a falta em cima do camisa 6 do tricolor. O Botafogo que não perde há um mês. São seis partidas. Quatro vitórias e dois empates. Contando todas as competições. Lidera o campeonato brasileiro. Aí vem o São Paulo pela direita. Dá bola tocada pro Caleri. Lucas Moura foi pra cara do gol. Barbosa desvia. Escanteio que favorece o São Paulo. E o Barbosa fazendo gestos ali. Não sei se era pro bandeirinha ou pra torcida. Pedindo lateral, né? E acho que foi o que o juiz marcou, inclusive, né? E a torcida do São Paulo sempre presente. O gente teve muita confusão de trânsito hoje. Mas aqui pertinho do Milton Santos. Na cidade tudo funcionou bem. Alan Franco. Tentou o cruzamento. Tentou o cruzamento. Barbosa tira nali. Luiz Gustavo. Vitinho. Chega rasgando de pé direito. Alan Franco vai subir com o Almada. Aí o Alan Franco conseguiu tocar na direita. Mas a bola saiu. O lateral, então, favorece o time do Botafogo. Porque a engenharia de tráfego fez um esquema próximo do Milton Santos e do Maracanã. Há um esquema muito próprio também no entorno do Parque Olímpico. Onde acontece mais uma edição. Uma histórica edição dos 40 anos do Rock in Rio. Houve ponto facultativo. Amanhã também teremos ponto facultativo na cidade do Rio de Janeiro. Eu costumo levar uma hora e meia, por exemplo, de onde venho pro Milton Santos. Eu levei 50 minutos hoje. Mas aqui nas proximidades, algumas gols bloqueadas. Mas em torno de São Paulo, demorou um pouquinho pra conseguir chegar aqui. Chegou algum. Alguns chegaram já com a bola rolando. Mas tá tudo bem. Tá tudo na paz. Luiz Henrique vai dominando. Se manda ali pela direita. Tentando uma jogada com o Vitinho. Vitinho faz o giro. Marcado em cima. Vitinho. Chegou o Wellington. Fez o bloqueio. Reclamou de que seria tiro de meta. Mas o juiz entende que foi escanteio pro Botafogo. E vem aquela bola pelo alto do Glorioso. Tem funcionado muito bem na temporada. O Bastos, por exemplo, tem quatro gols de cabeça. Sempre gols importantes. Vai lá o Savarino pra fazer a cobrança. Alexander Barbosa vai lá. Luiz Henrique fica na primeira trave. Igor Jesus vem também na primeira trave. Savarino levantou. Bastos! A bola foi sobre o gol. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Sporting Bet. Seu futebol muito mais divertido. Faz o Sporting Bet aí. E hoje o Estrela da Casa recebe visita internacional. Dê uma olhada aqui pro campo de jogo, viu? Katy Perry. O que é? Ficou pressionada a saída de São Paulo ali, ó. E o Botafogo recupera com o Gregory. Aí levanta, ficou no chão. Falta nele, não. O juiz vai marcar a falta ali atrás, em cima do Gregory. Então, gente, esteve visita internacional. A cantora Katy Perry pintou na casa hoje de tarde. Vamos ver como foi esse encontro com os participantes. Mas logo depois nos segue o jogo. No Estrela da Casa. E o Botafogo é melhor no jogo, né, Luiz? E muito porque, além dessa marcação agressiva, a bola não tá parando na frente. Tanto o Caleri como o Lucas e o William não tão conseguindo segurar essa bola. Tão jogando de costas, mas eles precisam usar essa proteção do corpo pra fazer o time sair de trás. Senão a bola bate, volta e o Botafogo continua pressionando. O argentino Thiago Almada vai lá pra fazer a cobrança. Mais uma contratação milionária da Sáfia, Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo fez. E aí o Vitinho tome levantamento. Vai chegando o Alan Franco. Dominou e tirou dali. Bola recuada lá para o goleiro John. Vai dar uma pressão o garoto. O William jogou logo um chutão pro ataque. Barbosa continua lá no ataque, ó. Subiu com o Alan Franco. Que cortou. A bola ficou do Luiz Henrique. Velocidade do Luiz Henrique. Tabelinha com o Savarino. Na direita para Vitinho. Vitinho dominou. Mais uma vez atrás. Savarino. Igor Jesus pedindo. Savarino fez o levantamento. Arboleda no segundo andar. Soberano tira. Aí vai sair jogando o Luiz Gustavo. Marlon recupera para o Botafogo. Vitinho. Toda segunda bola é do Botafogo, né? Por isso que você tem mais tranquilidade de trabalhar ela. Marlon. Aí o Gregory. Camisa 26 do Glorioso. Tocando do lado esquerdo para o Barbosa. Fez o levantamento para o Igor. Luiz Henrique nas costas. O corte do Sabino. A bola vai sobrar aqui na esquerda. Mas chegando para fazer o domínio. Cortar o Wellington. O William tocou de presente. Luiz Gustavo. O Savarino pedindo. O Luiz Gustavo lançou o gol. Tentou o drible. Sabino cortou. Chega para fazer o corte de bombadilha. Para complementar a jogada defensiva do Tricolor. E agora o próprio Luiz. Fazendo falta, inclusive. Segundo o Bandeirinha. Falta do Luiz Henrique. E olha. Pelo jeito que ele entrou com o pé. Está aí. Vai ter cartão. É uma característica do extremoitorista. Ele é muito tolerante não para esse tipo de jogada. Como você vai ver agora. Chegou com o pezinho ali. Meio alto o Luiz Henrique. E está punido com o cartão amarelo. Bom. Para falar em cartão. O João Bastos e o Barbosa. O goleiro e os dois zagueiros. São os pendurados. O Botafogo. É isso mesmo, Gil? João Bastos. O Alexander Barbosa. E o Tiquinho Soares. Que está no banco. Ah, verdade. Tem o Tiquinho mesmo. Que está no banco hoje. Lá do São Paulo. Acho que, Gabriela. Só o Luiz Gustavo. Que estão jogando. Só o Luiz Gustavo. Perfeito. Bom. O Wellington está sendo atendido nesse momento. Bom. Primeiros 30 minutos. O Roger Flores e Caio Ribeiro. Temos um jogo em que o Botafogo está. Como disse o Caio há pouco. Sendo o protagonista das ações ofensivas. E um jogo truncado de 0 a 0 até aqui. É. O Botafogo se impõe, né? Fisicamente e tecnicamente. Até por mais adaptação ao gramado, né? Um gramado que dá um jogo de mais velocidade. Consegue trabalhar com as bolas de primeira. E principalmente na marcação tem ganho as segundas bolas. O que é uma segunda bola? O São Paulo alonga demais a bola, né? A primeira é a disputa por cima. Quando essa bola fica pipocando. Sempre alguém do Botafogo que retoma ela e começa a trabalhar novamente. Por isso o Botafogo joga muito no campo do São Paulo. Teve as melhores oportunidades. O São Paulo tem que ajustar um pouquinho sua marcação. Principalmente do lado esquerdo para entrar no jogo. Você só entra no jogo quando você tem a bola. Marca, rouba a bola. Tem novamente ela para você entrar no jogo. Está faltando isso para o São Paulo. Corte do Barbosa para o Almada. Almada chamando o Igor Jesus lá na ponta esquerda. Não dá para chegar. A bola sai lateral para o trícolo. Próximo domingo pela manhã. Tem a finalíssima do brasileiro feminino. Corinthians e São Paulo. 10 da manhã. Direto da Nel Kimi Karena. Natália Lara, Ana Thaís Matos, Aline Calandrinho. Nosso time. Vamos conhecer. A equipe campeã brasileira de 2024. Primeiro jogo foi 3 a 1 para o Corinthians. No Morubis. Aí o corte do Luiz Gustavo. O barulho vai ficando com o Wellington. De novo para o Luiz. Protege aqui pela meia esquerda. Experiente Luiz Gustavo. 37 anos. Chamando o William. Aí o garoto. 18 anos. Vitalidade não falta. Ainda tentou o cruzamento. Chegou o Barbosa. Lateral para o São Paulo. O Subildia ameaçou e dá bola ali. A torcida do Botafogo fez aquele. Mas é assim mesmo. Desde que a atitude dos técnicos que são frenéticos. Caso dos dois aqui. Que as atitudes sejam respeitosas dentro das regras. Tudo certo. Faz parte. Bobadilha. Domina. Tenta chegar na telinha de fundo. Bobadilha. Dividida. E agora. Os dois. Marcou falta do Bobadilha. Chegou apitando seguidamente. Ele na verdade tinha meio que dado as costas para o lance. O juiz. Porque ele achou que a bola tinha saído. E aí o Vitinho ficou com a bola meio que presa ali. O Bobadilha tentou tirar a bola do Vitinho. Ele vai cair agora ali. Veio que prende a bola. E o juiz novo na jogada achou que houve a falta. E marcou. Igor Jesus. Almada. Alan Fran. Outra vez o Bobadilha. Chamando o Rafinha. Aí. Luiz Gustavo. Domina com categoria. Canhotinho. Luiz Gustavo. Final de Copa do Mundo. Foram 41 jogos pela seleção brasileira. Dois gols marcados. Quase 15 anos jogando no futebol europeu. Rafinha. Luiz Gustavo. Alan Fran. O Botafogo sobe a marcação. Bobadilha. Rafinha. Aí tentou jogada na direita. Caleri. O Barbosa deu a primeira pressão. O Bastos deu o chutão. Impressionante o ano do Bastos. Como está jogando forte fisicamente. Se apresenta. Bom no jogo aéreo. E se completa. Uma dupla de zaga que tem feito a diferença justamente porque tem essa seriedade e essa agressividade na marcação. Você vê que é difícil se criar em cima deles. E o Botafogo trouxe de volta o Adrielson, né Luiz? Chegou, acho que se eu não me engano, ficou no banco de reservas do jogo contra o Corinthians no final de semana. E também está à disposição hoje. Que foi titular do Bastos no ano passado. Ele foi inscrito, né? Junto com o Vitinho e com o Alex Telles. Está à disposição no banco sim, Roger. Luiz Henrique dominando. O Savarino passa do lado esquerdo. Bala para o Savarino. Clareou. Levou para o pé direito. Vai bater para o gol. Na trave. Voltou para o Igor. Bateu para o gol. Para fora do gol. O Igor está apontando para o escanteio porque na hora do bloqueio, ele entende que eu me desviei. O Savarino talvez o seu melhor. Costura para dentro. A direita que é boa. Tira o Alan Franco. E bateu com aquela parte interna do pé fazendo um chute para o olhar. E a bola foi beijar o travessão. Aí você vê o Almada na cobrança ali. Escanteio para o motafogo. Lá vem a bola pelo alto do Glorioso. Levantamento. O Igor subiu. Tocou na cabeça. O toque do Luiz Henrique. Na trave. Voltou Luiz Henrique. Pressiona a Barbosa. Luiz Gustavo dá um chutão para o alto. E o Juiz está... Está. Está dizendo que está tudo normavaco. Está agora o impedimento. Quando tem aquele segundo toque, ele ficou olhando para o Bandeirinha. O Bandeirinha é aquela história. No Brasil, na América do Sul. Os caras ficam esperando a jogada ficar, digamos, inofensiva. Para que a marcação de campo ocorra. E aí o Bandeirinha marcou o impedimento. Não sei se do Luiz Henrique ou do Bastos. Na bola tocada no travessão. A gente vai ver a jogada de novo. O primeiro lance. Não, não. Aí já é a parte final do lance. Aí já é a parte final do lance. O Juiz está todo na dúvida. Olhou para o Bandeirinha. O Bandeirinha vai marcar agora o impedimento. Ali, olha. Lembrando sempre que Bandeirinha. Com a bandeira levantada sem tremular a bandeira, é impedimento. Quando ele tremula a bandeira, é uma outra irregularidade. Aí Rafael na cobrança da irregularidade favorecendo. O Juiz pode até ter marcado falta ali, tá, gente? Mas o Bandeirinha marcou o impedimento no lance. Falta sobre o Willian cometida pelo Barbosa. Lembrando que o Barbosa está pendurado. A gente vai ver agora o lance, ó. Corretamente. Toque de cabeça. E o Luiz Henrique em posição de impedimento. O Bandeirinha estava correto. Ele vai cabecear na trave. Então ali a jogada já estaria paralisada. Marcou corretamente o Nicolás Taranto. O Gostorich agora vai chamar a atenção do Bastos. Parando o jogo. Torcedor do Botafogo fica meio incomodado com o jogo muito parado. Porque tem sido uma característica, repito, do time quando joga em casa, né? Muita pressão, muita velocidade, muita intensidade. Aí Luiz Henrique. Bastos. Lucas Moura vai fazer uma pressão agora sobre o goleiro John. Aí Moura pressionando. John traz para o lado esquerdo e está jogando com o Almada. Almada faz bem o giro. Tenta a bola para o Igor. Igor com o Arboleda. Sabino tocando por dentro. Luiz Gustavo vai fazer o domínio. Acaba perdendo para o Marlon. Marlon recupera para o Botafogo. Alexi Teles. De novo no Marlon. Outra vez no Alexi Teles. Protegendo ali do lado esquerdo. Alexi Teles que começou jogando no Juventude. Deve uma passagem pelo Grêmio. E depois foi para a Grécia jogar no Galatasaray. Teve na Inter de Milão. No Futebol Clube do Porto. No Manchester United. No Sevilha. Estava no Alnasser. Galatasaray na Turquia, evidentemente. E jogou o nosso Alexi Teles. Eu disse Grécia. Gostaria de visitar Atenas. É uma cidade belíssima, mas não conheço Atenas. Acho que é essa vontade de pensar. É verdade. Mas é uma carreira impressionante do Alexi Teles. E o Alexi Teles tem 31 anos, tá gente? A gente foi rejuvenescendo os reforços. Reforços que passaram muitos anos no Rio Grande do Neuro. Caleri. Como briga o Caleri. Como entrega o Caleri. Tocando para a Bobadilha. Bobadilha ajeitou para o Willian. O Willian vai para cima da marcação. Tentou botar para a linha de fundo. O Bastos vai chegando. Protegeu a bola. Quicou. E saiu. É só tiro de neta para o Botafogo. Meus amigos, Molina destruiu a vida de muita gente. Será que chegou a hora do acerto de contas? Essa é a trama que vai movimentar a sua novela das nove. É capítulo especial amanhã, hein? Não dá para perder por nada. Gente, é só ficar ligado em mania de você. Bola tocou no Bastos, né? Seria escanteio. Igor. Vira o jogo na ponta direita para Vitinho. Vitinho dominando. Savarino na cara do gol. Luiz Henrique também. Levantamento. Igor vai subir. Chegou para cortar Lanfranco. Bola volta do lado esquerdo com Alex Telles. Alex Telles para Gregory. Gregory domina. 38 do primeiro tempo. Já já tem show do intervalo com o Vilani. Almada devolvendo para o Mar. Não arrumou. Boa bola na esquerda para o Igor. Bateu para o gol. Agora passa a esquerda do gol do Rafael. O Botafogo vai amontoando finalizações. E mais uma vez daquele lado ali. Ela começa do lado direito e termina do lado esquerdo, né, Luiz? Mais uma vez Vitinho com muita liberdade. Uma solução que o São Paulo pode tomar é adiantar o Wellington, né? Marcar numa linha mais ofensiva, né, Caio? Não deixar o Vitinho acelerar o jogo, vir lançado. E aí fica mais difícil você pegar ele em velocidade. E além desse ajuste sem a bola, Rogério, o São Paulo precisa entrar em campo. Na verdade, o São Paulo assiste o Botafogo jogar. O Botafogo ganha fisicamente. Todas as divididas ganham a segunda bola. Vai empilhando chance. Vai colocando volume. Uma hora vai encontrar o caminho do gol. O São Paulo precisa sair de trás. Parar essa bola na frente. Tirar o time um pouquinho. Aí, Thiago Almada, Igor Jesus passa na ponta esquerda. Ele tentou para o Luiz Henrique, foi esperto. O Wellington tocando nela levemente. Não se caracterizou um recuo, não. O Rafael está na... Não sei se ele está na dúvida, não. Vai esperar, acho que o Luiz Henrique pressionar ali de botar a mão na bola. Pode botar. Lembrando sempre que a regra prevê que um recuo intencional com o pé, ou quando você burla a regra, ou seja, está com a bola no pé, levanta para dar um toque de cabeça, também não pode. É, o jogo é muito bom, principalmente pelo que o Botafogo entrega, mas os mais talentosos precisam entregar um pouquinho mais. Vai lá, Luiz. O Willian vai para cima da marcação do Barbosa. Tentou botar na frente o moleque veloz. Foi para a área, o Willian. Chegou o Bastos. Entrega para Vitinho, que sai jogando. Aí o Vitinho está fazendo um jogo muito consistente. É mais um, né? Já foi assim no sábado contra o Corinthians. Aí o Wellington. Fez bem o giro. Vai costurando a jogada. Tentou para o Caleri. Antecipação foi do Gregory. Gregory bota para o Igor Jesus. Vai passar o Almada na ponta esquerda. Ele viu. Toca para o Argentino. Aí, Diago Almada dominou. Pé direito. De novo a bola. Passa à esquerda no gol do Rafael. Essas três finalizações seguidas ali. É um posicionamento muito distante do Alan Franco, será? Tem alguma explicação para que as finalizações fossem todas na mesma situação, do mesmo lado, em cima do mesmo marcador? Então, nessa, exclusivamente, o Rafinha não está posicionado, né? Você vê que ele está fora de posição. O Igor está fazendo a ultrapassagem, jogando o Alan Franco para tentar fazer um bloqueio de um passe, do passe de profundidade. E aí abre o meio para que o Almada tenha a possibilidade de finalizar, né? Como eu disse, os laterais, os alas do São Paulo não conseguem marcar porque ficam nessa indefinição, né? Adianta a marcação lá em cima ou espero aqui de trás? Quando espero aqui de trás, você dá muito mais condição de quem vem lançado com a bola dominada ter essa facilidade de finalização. E não é, não acho que seja o posicionamento do Alan Franco. É o Caleri que tem que ajudar um pouco aqui na frente. que na hora que o Ellington tenta o drible e a bola chega no centroavante, ele nem vai para a disputa. E aí, na hora que o zagueiro sai de frente, ele consegue ligar os atacantes. Botafogo sobra no jogo. E daqui a pouco, no Segue o Jogo, Paulo Nunes e Lucas Gutiérrez mostram os detalhes ocultos dos jogos da Libertadores. Estou curioso, hein? E ainda tem frango na Liga dos Campeões e as reviravoltas da Série B. Segue o Jogo, logo depois do futebol. E na sequência, Estrela da Casa com visita internacional. Katy Perry visitou hoje o Estrela da Casa e conversou lá com os participantes. Quer saber como foi? Já, já, depois do Segue o Jogo. Mais uma vez aí o Luiz Ubeldia, trazendo toda uma comissão técnica com ele. Alexander Barbosa. Aí o domínio do argentino. Jogada por dentro, Luiz Henrique dominou, fez o giro. Tocou para Savarino. Savarino pela direita. Igor Jesus na cara do gol pedindo. Ele fez o recuo para o Vitinho. Vitinho tocou. Luiz Henrique limpou o pé direito. Perde a chance. O camisa 7 do Glorioso. O pé não era o dominante, que é o direito. Mas ele ficou completamente livre para finalizar o certo. Fiquei na dúvida aqui se o Rafael tocou ou não na bola. Quero tirar essa dúvida agora. Não tocou. Agora, Luiz, o São Paulo se for para o vestiário no intervalo sem ser vazado, tem que fazer mais uma oração e agradecer. Porque o Botafogo construiu para fazer pelo menos dois gols. E não foi por mérito do São Paulo de marcação ou de grandes defesas do Rafael, que a bola caprichosamente ou pegou na trave ou foi triscando. E aí, o outro lado da história, né? O Botafogo tem que transformar em placar esse domínio. Num jogo desse tamanho... Savarino. Luiz Henrique passa do lado direito. Tentou infiltrar. Bola voltou no Savarino. Tocou para o Igor. Igor domina. Ali, pelo lado esquerdo de novo. A finalização. Agora o Alan Frank se jogou na frente. Paga geral. Que é o assunto que nós levantamos agora aqui. Que o Roger, o Caio, estava explicando para você que está em casa, né? Aí o Igor. Dessa vez foi com ele. Mais uma com ele, aliás. A quarta tentativa. Houve três sinalizações corretas ali. Corretas na direção do gol. E essa bateu no Alan Frank. Conseguiu fazer o bloqueio. Alex Teres para fazer a cobrança do lateral para o Botafogo. Passamos de 44 minutos. Árbitros sul-americanos, em exceção dos brasileiros, costumam ser comedidos. Nos acréscimos. Lucas Moura, que bonita roubada. Tocou para o garoto William. William Gomes recebe só 18 anos. Esperança Tricolor. William Gomes foi para a área, para cima da marcação do Bastos. Fez o giro. Lucas Moura pedindo. Bastos toca nela. Bala vai em escanteio. Cumprimentado primeiro pelo Marlon, depois pelo John. O angolano Bastos. Vai lá Lucas Moura para fazer a cobrança de escanteio. São Paulo tem essa chance no primeiro escanteio para o Tricolor no jogo. Caleri está ali, bravo. Com algumas indignações. Há uma conferência dos jogadores do São Paulo que se terminou agora. Lá no alto eles estavam ali na meia lua. 45 minutos, primeiro tempo. Lucas Moura vai para a cobrança de escanteio. Alan Franco na primeira trave. Caleri na segunda. Luiz Gustavo ali por dentro. A boleda também infiltra. Sumiu para fazer o corte Gregory. A bola vai botar a Bobadilha ali do lado direito. Marcado pelo Almada. Almada domina. Bobadilha puxou o Almada com falta. O assistente estava pertinho do lance. E agora vai ter que interromper ali a confusão. Do Almada com o Bobadilha. Paraguai versus Argentina neste momento. Mas ficou tudo bem. Está tudo sob controle. O Anderinha entrou correndo assim. Dava impressão. Eu falei, puxa. Já vamos para o segundo round então. E o Bobadilha agora tomou a dura ali do juiz. Vai jogando o Botafogo com o Bastos. Queremos apenas três minutos de acréscimos no primeiro tempo. Aí o corte do Bobadilha. Rafinha tentou para o Lucas Moura. De cabeça para o Willian. O Willian tentou a jogada para o Caleri. Ele e o Bastos. Não dominou o Caleri. Reclamou de falta. O juiz entendeu que não houve. John sai jogando. Alexi Teles para o Thiago Almada. Almada protegendo ali pela meia esquerda. Tocando para o Marlon. O Marlon chama na ponta esquerda. Igor Jesus. Igor dominou no peito. Com o estilo. Arboleda agora está na marcação do Igor. Ele faz o recuo para o Almada. Luiz Henrique está na cara do gol. Preferiu jogar para o Alexi Teles da esquerda. Tome cruzamento. Rafael foi no segundo andar para ficar com ela. Domingo 20 para as quatro da tarde. A bola rola pelo Campeonato Brasileiro. Direto de Brasília. Vasco e Palmeiras. Que jogo meus amigos. E ainda. Atlético Mineiro e Bragantino. Domingo Brasileirão na Globo. 20 para as quatro da tarde. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Newton. Vai lá o Wellington para fazer a cobrança de lateral. 23 anos. Revelado pelo próprio São Paulo Wellington. Muito jovem. Já tem uma quilometragem com a camisa do time. Resta saber se vai continuar a partir do fim do ano. Aí Bastos. Alexander Barbosa. Chamando o Marlon. Minuto final do primeiro tempo. Minuto final. O São Paulo teve uma finalização. O Botafogo teve dez finalizações neste primeiro tempo. Passa de bola do Botafogo. 54% contra 46% do São Paulo. Gregory. Aí Almada. Partindo da esquerda do Almada. Tocando para o Marlon. Chega bem o Lucas Moura. Fez o corte. Aí Alan Franco chamando o Rafinha. Rafinha protege ali pela direita. Boa bola para o Lucas. Lucas dominou. Passou o Bobadilha do lado. Esqueceu a bola do Lucas Moura. Marlon recupera para o Botafogo. Faz um primeiro tempo muito abaixo o Lucas. E Marlon tenta infiltrar essa bola para o Igor. Alan Franco. Recuando de cabeça para o goleiro Rafael. E acho que ele está sendo prejudicado um pouco pelo esquema, Luiz. Porque não tem ninguém para jogar por aquele lado direito. Rafinha segura muito. Ele não se apresenta. E aí você não tem desafogo por aquele setor. Só o William Gomes do lado esquerdo. Fim de papo no primeiro tempo aqui no Newton Santos. De zero para o Botafogo. Zero também para o São Paulo. Aqui a pouquinho o show do Interval vai trazer os melhores momentos da vitória do Fluminense contra o Galo. por um a zero. Entre outros destaques com o comando do Gustavo Villani. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Agora que o bicho... Partido. Autoriza. Estebanão Stoich. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo no Newton. É Libertadores. É zero para o Botafogo. Zero para o São Paulo. Vamos juntos. Quartas de Libertadores. Mexendo com a emoção do Brasil inteiro. Botafogo é o mesmo, Luiz. São Paulo também. Sem alterações, portanto, de jogadores para este segundo tempo. Neste Botafogo e São Paulo. Zero a zero por enquanto. Lembrando que até aqui nós tivemos um para o Fluminense. Zero para o Atlético Mineiro. Mais cedo no Maracanã. Ontem. Colo a colo do Chile. Um River Plate também. E amanhã. O Flamengo recebe o Penharol do Uruguai. Jogando no Maracanã. Semana que vem. Os jogos da volta. Quarta que vem. Morumbis. São Paulo e Botafogo. Aí valendo definitivamente a vaga na semifinal da Liberta. Lobadilha. Uma dúvida ali entre o Alan Franco e o Rafinha. O Rafinha preferiu tocar lá atrás para o Arboleda. Aí chamando o Sabino. Bola para o Lucas Moura. Deu um toque ali atrás para o Arboleda. Bola parou sob o pé dele. Levou sorte. Alan Franco. O passe não foi legal. Bola vai saindo. Desviada lateral para o São Paulo. Aí começando o segundo tempo. Você ligado na Globo em todo o Brasil. Vem com a gente. Nesse clima de Libertadores. A lá Rafinha na cobrança do lateral. O Lucas Moura se apresenta numa bola mais curtinha. Todo mundo marcado nessa altura. Se vira aí Rafinha. Tentou chegar o Willian. E deu certo. O Willian ganhou a jogada. A galera passou pedindo. Desarmado pelo Gregory. E o Juiz entendeu que o Willian fez falta no Gregory. E marcou a falta. Favorecendo o Botafogo. Que já cobrou rapidinho. Sai jogando. Vai apitar de novo. Porque há uma segunda bola no campo do jogo. Então o Botafogo vai bater a falta lá atrás. Novamente. Vai outra vez ali pela direita. O Lucas. Ela vai saindo lateral no desvio do Alexi Telles para o Tricolor. Já cobrado. Aí Alan Franco. Chamando o Arboleda. Trabalhando lá atrás para o goleiro Rafael. Aos 35 anos. Completando hoje 106 partidas pelo São Paulo Rafael. Bom domínio do Sabino. Tirou a jogada do Luiz Henrique. Sabino sai jogando. Pé esquerdo nela. Aí tentou a bola para o Caleri. Ele e o Barbosa. Barbosa recuando lá atrás para o goleiro. Aí o John. John que foi revelado pelo Santos. Passou pela Portuguesa Santista. Pelo Inter de Porto Alegre. Estava jogando no Valladolid da Espanha. Aí o John. Bola por dentro. É sempre um perigo. Marlon. Fez o giro. Reclamou de falta. O juiz entendeu que não. Ou então deu vantagem. Ele tentou acionar o Alexi Telles ali na esquerda. Derrou o passe. E o lateral favorecendo o Tricolor. Rapidamente Alan Franco já fez a cobrança para o Luiz Gustavo. Devolvendo para o Alan Franco. Pressionado pelo Thiago Almada. Lateral São Paulo. Almada fica bravo. O Zubedia está apontando para o chão. Mas o juiz já fez o gesto do lateral. Lateral Alan Franco. Aí o lance. Vai sair. Não vai sair. Difícil né. A única coisa que não foi foi lateral para o São Paulo. Para mim foi falta do Almada no Franco. Exatamente. Depois que o Alan Franco tocou por último na bola. Inclusive ela estava sobre a linha. Mas o Esteban Ostoich é um dos principais hábitos da América do Sul. Hoje eu me atrevo a dizer que o Facundo Telo. Que apitou Fluminense e Atlético Mineiro. Talvez seja. Além dos brasileiros. O mais destacado. Não está fácil não. É uma fase complicada. Digamos assim. É palavrinha que está na moda. Mas é uma fase difícil para a arbitragem. Sul-Americano. E brasileiro. Aí vai ser jogando o John. Do lado esquerdo para o Barbosa. Rafinha vem de uma pressão. Subiu um pouquinho a marcação o São Paulo. Barbosa dá um chutão para o ataque para o Igor Jesus. Marcado pelo Arboleda. Falta do Arboleda. Do equatoriano Arboleda em cima do Igor Jesus. Rapidamente. O Botafogo já cobrou. Aí o Alex Telles protegendo ali pela esquerda. Almada vem na bola mais curtinha. A bola para ele. Chamou o Savarino. Savarino lá na direita. Tem o Vitinho. A bola foi curtinha demais para o Vitinho. E o corte do Willian. Lateral para o Botafogo. Mais uma vez o Zubel Dia no detalhe. Deve ser fácil não, né? O cara profissional. Jogando no time grande. Enfim. Com a expectativa de jogar no time grande. Tinha uma proposta do Pocah. Jogava no Lanús. Aí o cara teve que parar de jogar por uma condusão séria. Aos 23 anos. Luiz Henrique. Do lado esquerdo agora. Vai para cima da marcação. Luiz Henrique. Do Alan Frank. Foi para o fundo. Costurou bem a jogada. Luiz Henrique. E agora para cruzar. Conseguiu. O cruzamento. Chega Luiz Gustavo. Tira dali. Almada. Tentou arrumar para o Gregory. Quem ficou foi o Bobadilha. Bobadilha para o Caleri. Caleri protege. Marcado pelo Barbosa. Chega Bastos. Joga a bola em ele próprio. Lá na pista. Que consagrou o Zendolte nos Jogos Olímpicos do Rio. Deve dar vontade de sair correndo ali, né? O Zendolte ganhou três medalhas no Rio, tá, gente? 100, 200 e o revezamento. 4 por 100. 3. Ele ganhou as 9 nessas três provas. Aí teve um revezamento que foi... Que foi... A medalha foi caçada porque um dos componentes testou positivo no doping. A Rafinha na cobrança do lateral. Comecinho de segundo tempo. Lucas Moura. Alan Franco. Bola quase perigosa ali. Quase curta. Rafael chegou dando um chutão lá para o ataque. Barbosa chega tocando ele de cabeça. Vai lá o Almada. Ele e o Alan Franco. Aí foi o Alan Franco pressionando. O argentino. Do lado esquerdo. Vamos ver o que vai fazer agora o Wellington. Domina. Alternativas raras. Do meio para frente. Tem que recomeçar com o Luiz Gustavo. Sabino. Aí vem receber o Bobadilha. Arboleda. Domina o Equatoriano. Aí o Arboleda. Arboleda vai completar. O próximo jogo que ele fizer além desse aqui. 300 partidas pelo São Paulo. Bola longa. Barbosa atirou. Bola volta. Alan Franco. Bobadilha. Pressão do Botafogo do Marlon. Pressionando o passo. O cara erra o passe lateral para o Bobadilha. Botafogo. E aí tem a ver com a postura defensiva. De pressionar sempre o homem da bola do Botafogo. Mas tem um detalhe na lateral direita do São Paulo. O Rafinha está mais adiantado. Está marcando mais em cima. O posicionamento dele é correto. Mas aí quando você tem a bola. O Rafinha já é um veterano. Ele não consegue fazer essa lateral com tanta intensidade. Para jogar de ala e não protegendo os zagueiros lá atrás. Aí o Igor Vinícius tem mais características para fazer esse corredor. Galeri. Acho que não foi legal para o Rafinha. Falei do Lucas. O Galeri precisa entrar no jogo também. Está isolado em muitos momentos do jogo. Mas está longe daquele Galeri mais insinuante. Guerreiro continua como sempre. Mas está longe daquele Galeri que é ídolo da torcida São Paulina. Grégory para o Alexander Barbosa. Vai rompendo a linha divisória o Barbosa. Igor Jesus foi por dentro. Tentou a jogada para o Grégory. Passe errado para o Mármol. Rafinha recupera para o Tricolor. Aí tocando para o Alan Franco. Alan Franco chamando Rafinha do lado direito. Luiz Gustavo. Pressionado pelo Luiz Henrique. Ganhou. Tocou a bola para o Almada. Almada vai costurando. Vai levando. Tentou o drible para cima do Arboleta. Chega o Alan Franco. A bola espirrou. Corta o Wellington. A bola vai saindo pela linha de fundo. Espanou o taco, né, Wellington? Escanteio que favorece o Botafogo. Alexi Teles vai lá para fazer a cobrançaria. Escanteio. Dá um beijo na bola, Alexi Teles. Segundo jogo dele com a camisa do Glorioso. Depois de anos jogando fora do Brasil. Barbosa vem para a primeira trave. Ele faz o levantamento. Luiz Henrique, a bola passou. Vai somar na cara do gol. Barbosa bateu para fora do gol. Com desvia, outro escanteio. Fica se lamentando o Alexander Barbosa, o argentino. A bola voltou exatamente para ele. Se não é o Calera na parada ali, tinha ficado ruim para o goleiro Rafael. Alexi Teles na cobrança de novo do escanteio. Foi para a bola, o Teles. Outro levantamento. Bastos por um triz. Ele não toca. A bola fica na direita com a Almada. Almada costurou. Trouxe para a perna esquerda. Fez o levantamento. Tirou o Sabino. A bola voltou. Alexi Teles pode bater para o gol. Bateu para o gol. Vai espirrar da bola no corte de novo lá atrás do Sabino. E ela vai saindo em lateral, que favorece o Botafogo. E por cima o Botafogo também levando vantagem. São Paulo com três zagueiras. Ainda tem o Calera. São jogadores altos. Nunes Gustavo também é outro cara que se posiciona bem defensivamente nessa bola parada. Tem que ganhar as disputas. Bobadilha também é alto. Vai lá o Vitinho para fazer a cobrança. Do lateral para o Glorioso. É comecinho de segundo tempo. Segue a pressão do Botafogo. Na direita, Vitinho. Tome cruzamento. O Arboleda tirou a bola. Voltou no Luiz Henrique. Costurou. Levou para Caimata. Mateu para o gol. Rafael segura firme. Mais uma chance para o Botafogo. Aí é o melhor do Luiz Henrique, né? A velocidade desse drible com a bola colada para conseguir chutar para o gol. Marmon. Na direita, Vitinho. Parece que o Vitinho está no Botafogo tem uns 10 anos. Tocou para o Luiz Henrique. Vai para cima da marcação o Luiz Henrique. Trouxe para Caimata. Vitinho passou. Recebeu o Vitinho. Tome cruzamento. Vai subir. Igor de cabeça. Rafael segura de novo. Bom, o São Paulo não consegue tomar uma providência para entrar do ponto de vista criativo e ofensivo no jogo. É assim, dos jogos que a gente... Pode ser que tome agora, né? Vai fazer uma substituição. Porque os times que conseguiram trafegar melhor contra o Botafogo aqui, notadamente aqui, foram aqueles que se propuseram a ter mais a posse de bola. Que é o que o São Paulo não está fazendo. O São Paulo entrega o jogo para o Botafogo e tenta jogar de forma reativa. Wellington Rato. E a bola dominada por dentro com o Bobadilha. O Willian recebe do lado esquerdo. Aí o menino sempre uma esperança da torcida tricolor. Ele fez o levantamento para o Caleri. Caleri tocou de cabeça para trás. Que é um saído do Bobadilha. Ganhou. Está no fundo. Tentou uma jogada de calcanhar. O Juiz está parando o jogo. Não, não parou não. O John saiu com a bola mesmo. Igor recebe de costas, marcado pelo Alan Franco. Ganhou do Rafinha. E a falta do Alan Franco. Juiz para agora sim, marcando a falta para o Botafogo. Bom, vai entrar o Wellington Rato no São Paulo. É um jogador de lado, de velocidade, de recomposição. É canhoto que normalmente joga do lado direito. Não sei como é que o Bobadilha está pensando essa alteração aí. Eu acho que uma alternativa seria você desfazer a linha de três zagueiros. Trazer o Alan Franco para a lateral direita. E o Wellington Rato entrar nesse corredor no lugar do Rafinha. Ele ajuda muito sem a bola. Ele ocupa bem esse setor. E você ganharia em ciência ofensiva com a bola. Igor Jesus quase na linha de fundo. Arboleda pressionando o Igor. Ele conseguiu tocar para o Luiz Henrique. Luiz Henrique e o Sabino. Luiz Henrique dominou. Prendeu a bola. Rente ao corpo. Conseguiu tocar para o Igor. Igor para o Savarino. Desarmado Luiz Gustavo. Recupera para o Tricolor. Tentou encaixar um contra-ataque. Seria em tese, taticamente, aquilo que o São Paulo poderia oferecer. Roubada rápida de bola e sair com os velozes. Esse aí é um deles. William Gomes. O Wellington. Recomeça mais uma vez com o Sabino. Daqui a pouco, portanto, o Wellington Rato. O Zubildia. Estou de olho aqui no Zubildia. Você está vendo aqui embaixo o seu televisor? O Zubildia estava passando orientações e apontando exatamente aqui para o lado direito de ataque do São Paulo. Bom, é onde o Wellington Rato costuma jogar mesmo, né? Vamos ver se vai se confirmar. Bastos. Toca de cabeça. Luiz Henrique. A bola ficou. Bom, ele pode manter o Rafinha, mas como o terceiro zagueiro. E tirar um dos três zagueiros, né? Ah, isso já aconteceu com o Rafinha no São Paulo, inclusive. Bem lembrado também pelo Roger. As duas alternativas que os nossos comentários aqui, o Caio e o Roger, mostraram para você, que está em casa acompanhando a gente, talvez sejam as alternativas menos óbvias, digamos assim, um pouco mais ousadas. Não sei se é ousada, também é ousadia, a palavra para essa situação. Mas enfim, vamos ver se ele vai fazer isso ou se ele vai tirar, sacrificando um daqueles... Luiz? Que ele mesmo sacrificou, né? Ao montar o time assim. Pois não, Gabriel? E é o Rafinha saindo, camisa número 13 de São Paulo. Ele que está passando a faixa ali de capitão agora para o Lucas Moura. Quem está entrando agora é o Wellington Rato, com a 20 centavos. Bom, tudo indica que com a saída do Rafinha, como o Caio, sugeriu, né? A gente vai ter o Alan Franco fazendo mais o lado direito da defesa aqui, como lateral mesmo, né? E o São Paulo faria duas linhas de quatro a partir de então, que talvez entre no jogo, inclusive o Lucas, que está muito sacrificado, Caio. Exato. E equilibra melhor o time, né? Porque o Wellington Rato aberto pela direita, ele consegue, até pelo porte físico, sustentar um pouquinho mais essa marcação, segurar a bola e fazer o time sair de trás, coisa que o São Paulo não está acontecendo. E como ele ajuda muito defensivamente, você pode continuar com a linha de cinco, sem a bola. Com a bola, você traz o Alan Franco para a direita e joga com ele para frente. Vai jogando o Botafogo. Bola com o Alexi Teles aqui pela esquerda. Tocando lá atrás para o Alexander Barbosa, a Caleri vai pressionar o Barbosa. Aí ele se desfez da bola, o São Paulo recupera com o Alan Franco. Alan Franco para o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo protegendo ali na cabeça do círculo central, virando o jogo lá para a esquerda. Chegou bem o Wellington. Lá atrás para a Sabino. Então a gente tem a Arboleda, a Sabino, o Alan Franco na lateral direita. E o São Paulo passa a ter uma linha de quatro na defesa e não com cinco jogadores. E o Rafinha entregou a faixa para o Lucas Moura, que entregou para o Caleri. Então o Caleri é o capitão do São Paulo nesse momento, Luiz. E o Lucas Moura vem para receber. Fez bem, fez bem a finta, sem tocar na bola. Carrega o Lucas Moura. O melhor do Lucas Moura, mas que desame do Barbosa. E dizem que ele é bom mesmo fisicamente. E que bola que ele enfiou para o Savarino. Saiu o Rafael para fazer a defesa. Com o Rato e com o Willian agora mais aberto pelo lado esquerdo, o São Paulo também pode bloquear melhor as sumidas nos laterais do Botafogo. Tanto o Delis quanto o Vitinho. E o Barbosa não é só bom no desarme. Essa bola longa também é muito boa dele. Contra o Fortaleza aqui no Campeonato Brasileiro. Abre o placar no lançamento dele de 50 metros para o Igor Jesus. E amanhã de domingo vai ter a final do Brasileiro Feminino de Futebol. E vai ter também o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística aqui na Globo. Direto de João Pessoa na capital da Paraíba. Vai ser a primeira competição da Rebeca Andrade depois dos Jogos Olímpicos. Everaldo Marques, Diego e Polito estarão nesta transmissão. É domingo cheio de atrações esportivas. Aqui na Globo para você. Vai jogando Alexander da Rosa com o Bastos. Passamos de 15 minutos no segundo tempo. Quarta que vem no Morumbi. Quarta que vem. E quinta que vem os Jogos da Volta. Das quartas de final da Comebol Libertadores. Boa roubada de bola. O Elton tocou a bola para o Lucas Moura. Ajeitou para o Caleri. Caleri vai ter passando o rato. Ele tentou na primeira. Voltou para o Caleri. Ganhou bem a jogada. Moura vai para a cara do gol. Caleri fez o cruzamento. A sobra do Almada. Que sai jogando com o Zé Henrique. E tome contra-ataque do Glorioso. Na esquerda Igor Jesus. Foi para cima da marcação do Alan Franco. O passe foi errado. Alan Franco recupera. Desarme feito para o São Paulo. Sai jogando pela direita. Atinua agora o Alan Franco. Igor Jesus retoma para o Botafogo. Savarino ajeitando para o Gregori. Gregori potreja ali pela direita. Thiago Almada. Tem o Vitinho passando na ponta direita. Almada deu uma olhada. Costurou. Tocou mais atrás de novo no Gregori. Agora é o Vitinho quem domina. Vitinho protege. Vai tentar a tabelinha com o Savarino. Devolução não foi legal para o Vitinho. Primeiro que veio na canhota dele. E agora falta cometida pelo Marlon. Em cima do Luiz Gustavo favorecendo o Tricolor. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Santander Select. Começa em você. Começa agora. Ele falava dos jogos deste meio de semana pela Libertadores. Ontem o River empatou jogando contra o Colo Colo lá no Chile, no Estádio Monumental. Então terça-feira que vem eles se enfrentam. Foi um a um o jogo. Não tem gol fora. Qualquer outro empate leva a decisão para os pênaltis. Hoje o Fluminense venceu o Atlético Mineiro no Maracanã por um a zero gol do Lima. Quarta que vem mais cedo eles se enfrentam em Belo Horizonte na casa do Clube Atlético Mineiro. E o jogo Botafogo e São Paulo, claro. São Paulo e Botafogo no Morumbi. Quarta noite. E quinta-feira, tanto amanhã como na próxima, Flamengo e Penharol amanhã no Maracanã. E na outra quinta, lá no Estádio Campeões do Século, a casa do Penharol, o Estádio do Penharol, lá em Montevideo. Luiz, uma cena engraçada agora. O Alan Franco pediu atendimento ali. O Rafael deu uma alongada nas pernas do Franco, obviamente por causa de câimbras. Aí o Zubio... O Jardim olhou pra ele e falou, o que que tá acontecendo? Ele falou, tipo, olhou pra ele e fez um movimento com os dedos, vai lá Luiz. Olha o Caleri lançado em profundidade, olha que bolão pro Caleri. Adiantou demais. E o John saiu pra ficar com ela. Mas é uma pontada do São Paulo rara no jogo. E ainda tímido, mas o São Paulo melhorou no segundo tempo. O Lucas já começa a conseguir arrancar, né, naquele bote ali preciso do Barbosa. O Ellington Rato começa a aparecer no jogo. O São Paulo tá mais solto nessa segunda etapa. Diago Almada recebe pela ponta esquerda. Pé direito, cruzamento. Arboleda de pé direito, joga pro alto. Alain Franco dividido. E o domínio do Almada? Foi buscar. Botou pra dormir a menina. Aí Tiago Almada. Tocando mais atrás, chamando o Gregory. Aí na direita, Vitinho. Olha como o William agora dá o primeiro bote. Ele não tem mais espaço pra arrancar, né, Luiz? Ficou difícil mesmo pro Vitinho conseguir aquelas arrancadas no primeiro tempo. Savarino de primeira pro Marlon. Marlon vai levando, pé direito, toma cruzamento. Chegou bem Sabino tirando dali. Lateral pro Botafogo. Escorregou aí o Malon lá na pista. Botafogo vai mexer daqui a pouquinho, Luiz. Tiquinho Soares e Marçal já estão ali conversando com o Franklin Carvalho, que é o assistente do Arthur Jorge, pra entrar daqui a pouco no time. É, o Alex Telles a expectativa era essa mesmo, né? Porque ele não teria fôlego pro tempo inteiro. Aí pode entrar o Marçal. E o Tiquinho vem aí. Tem sido um cara muito importante na dinâmica do Botafogo. Olha o cruzamento do Bastos, exagerou. Olha lá, vai passando por todo mundo e vai sair em lateral para o São Paulo, lá pela direita. E provavelmente precisando de gol, não tira o Igor Jesus, né? Deve tirar o Savarino ou o Almada, pra manter o Igor Jesus. E o Tiquinho faz uma função quase que de segundo homem de ataque, mas também participando de uma fase de construção do Botafogo. É, depende também um pouco da ousadia, né, Roger, agora? Que o Arthur Jorge... É isso, é isso. Que é uma escola ofensiva, o Arthur, diga-se de passagem, né? Não domina o Caleri. Que o Tiquinho tem entrado como construtor, né? Às vezes um par de ataque, dependendo de como ele arme o time, é, taticamente falando, né? Aí o Gregory, candidato a sair. É um cara que protege a frente, não é fácil tirar o cara. John vai sair jogando pro Glorioso. 20 minutos no segundo tempo. Quartas de Libertadores. Vem mudança tripla aí, Luiz. Tripla? Luciano, Michel Araújo e Ferraresi estão se preparando pra entrar no São Paulo. Um zagueiro, um ponta lateral. Bola recuada, Igor Jesus vai pressionar o Rafael. Sai jogando aqui para o Alan Franco. Daqui a pouco, portanto, o São Paulo vai fazer mudança tripla. Alan Franco sai jogando. Aí o Alan Franco vai costurando, vai levando. O Caleri por dentro, ele entregou de presente pro Luiz Henrique. Luiz Henrique pro Igor. Devolveu pro Marlon. Marlon faz o levantamento na esquerda. Vai chegando o Savarino. Savarino foi pra fazer o domínio. Deixou a bola sair. Um lateral já cobrado pro Almada. Marlon vem na bola mais curtinha. Aí o Almada construindo o jogo ofensivo do Glorioso. Botou na esquerda para o Alexi Teles. Devolvendo mais uma vez a Almada. Levou a marcação a Almada. Tocou na esquerda, Luiz Henrique. Vai bater cruzado. Arboleta pra fazer o corte. Sensacional. Que leitura do Equatoriano. Aí Lucas tenta fazer o giro. Passa o Caleri do lado direito. Tentou pro Caleri. Faltou força. Explosão ali pro Caleri. Bom, vamos lá pras mudanças do Glorioso. O Alexi Teles vai saindo, como já era esperado. E vai saindo também o Luiz Henrique pra entrada do Tiquinho. E entrando, Marçal no lugar do Teles. Aí você vê o Alexi Teles com a número 13. Saindo no time do Botafogo. E a gente tá olhando aqui o Alan Franco. Ele tava com banho, Brasileiro. Eu tava reclamando. A história era essa, né? Que o Zubildia olhou pra ele e falou, o que que houve o Alan? Ele falou, esse corredor eu tenho que ir, voltar. Não vou aguentar. Bom, entrando o Tiquinho, com as alterações. Aí a gente tá vendo o Luciano, o Michel Ferraresi. Os jogadores que estarão entrando no time do São Paulo daqui a pouquinho. O venezuelano, o Ferraresi, o Zagueiro. Agora sim, Luiz. Sim, Gabriela. Vamos lá então, entrando. Camisa número 24 tá saindo. Não tem 24 no São Paulo não. O moço da placa tá um pouco confuso, Gabi. Não tem 12, não tem 24. Acho que o Willian tá um dos que se aproximaram ali, mas não tá confirmada a mudança não. E os três ainda tão esperando ali pra entrar. Eles tão tentando se comunicar por ali. Mas de qualquer forma, o Ferraresi vai entrar na defesa. O Luciano também. O Alan Franco é um deles. Entra o Ferraresi. Lucas. Não subiu placa, mas saíram o Lucas. O Alan Franco. E o Willian Gomes. Lucas, Alan Franco e o Willian Gomes. Sem placa ainda, viu, Luiz? Acho que deu tilt na placa. Deve ter sido isso. Entrando o Michel. Gente, é... Substituição. 1 minuto e 50 de paralisação, tá? Vem o São Paulo com o Michel Araújo, que entrou pra jogar dentro daquele lado esquerdo. Aí você vê o Caleri de braço levantado. O Luciano também vai lá pra cara do gol. Olha a tocada na ponta esquerda. Michel recuando. Tocando pro Luiz Gustavo. Ele protege ali pela esquerda. Vai recomeçar mais atrás. Sabino. 24 no segundo tempo. O Caleri partiu. Não recebeu. E a gente tá vendo agora a confirmação das modificações aí. No alto à esquerda da sua tela. Essa joga do São Paulo com o Luiz Gustavo. Tentou uma casquinha de cabeça o Michel Araújo. Quarto foi do Gregory. Ela vai ficar na ponta esquerda com o Caleri. Chegou o Bastos. Outro jogo corretíssimo do Bastos. Além de ser um jogo de muita entrega, o Bastos tem um tempo de jogada incrível. Olha o John pressionado aí. Conseguiu tocar a bola para o Almada. Almada na esquerda. Chegou o Marçal. Entrou no lugar do Alexi Teles. Reforço do Botafogo. Nessa chamada janela de transferências do meio de ano. Que domínio do Sava. Ah no chão o Savarino. Espara o jogo para marcar a falta que favorece o Botafogo aos 25 minutos de bola rolando no segundo tempo. Em relação ao Botafogo, o Tiquinho entra com aquela função que a gente já tinha imaginado. Do lado do Igor Gomes. De vez em quando voltando para participar da fase de construção. A saída do Luiz Henrique provavelmente era o único dos três que jogavam nessa linha atrás do Igor. Com cartão amarelo. Então provavelmente o Arthur também pensou nessa questão de optar pela saída do Luiz. É, estou tentando entender também viu Roger. Porque tirar o Luiz Henrique. Com todo o poder de improviso do cara que está com a confiança lá no alto. Não é uma decisão fácil não. Não é, não é. Eu só posso imaginar que tem uma questão física aí. Porque é o jogador mais talentoso do time. Por mais que você tenha um timaço e um elenco que usou muito bem essa última janela. Para se reforçar e não perder a intensidade. É duro você abrir mão de um cara com essa qualidade. Igor Jesus. Casquinha para o Savarino. Voltou para o Igor. Travado pelo Arboleda. Providencial. Bora voltar na esquerda com o Marçal. Marçal para Thiago Almada. Almada tem o Malon pedindo. Tocou para o Malon. Vai bater Malon. Em dois tempos, Rafael segura. Dando um certo susto na torcida tricolor. Domingo. 20 para as 4 da tarde. Brasileirão da Globo. Vasco e Palmeiras. Atlético Mineiro e Bragantino. Domingão de Brasileirão da Globo. Rafael jogando lá para o Caleri. Bora ficar no Luciano. Michel Araújo passou do lado esquerdo. Luciano. Vasco. Ih, rapaz. A torcida sabe, não? A reação da torcida foi daquela que... Vixe. Porque o cara está pendurado. E o Ostoíche já deixou claro de que o pé estiver na linha, acima da linha lá do tornozelo, ele não alivia. E você vai ver, ó. Chegou o Bastos. Tocou na bola, inclusive. E ele foi punido com o cartão amarelo. Estava naquela lista, né, Carlos Gil? Estava sim. Está fora do jogo de volta. Botafogo que trouxe de volta um Adrielson. Nessa janela de meio de ano, o Adrielson aqui, o ano passado, fez uma boa temporada com a camisa do Glorioso. Lá vem cobrança de falta para o São Paulo. Toda a expectativa da cobrança de falta. Pé esquerdo nela. Levantamento, toque de cabeça para trás. Sabino deixou. Boa batilha. Bateu para o gol. A bola voltou. Luiz Gustavo tocou na direita para o Calera. E Calera vai chegar batendo para o gol. John segura firme. E o John está com a bola nas mãos e sai jogando com o Gregory. Gregory para Bastos. Daqui a pouco segue o jogo. Lucas Gutiérrez e Paulo Nunes dando o recado para você. No segue o jogo, aí o John. Tocando para o Alexander Barbosa. Os detalhes ocultos dos jogos da Libertadores. Tem frango na Liga dos Campeões. As reviravoltas da Série B daqui a pouco. Nos segue o jogo que antecede o Estrela da Casa. E vai ter participação internacional de Katy Perry. A estupenda cantora Katy Perry. Aí o Bastos. Não conseguiu evitar o cartão amarelo que o tira do jogo da próxima quarta no Morumbi. John. Mas não foi legal. Bobadilha tocando. Luciano protegendo para o Rato. Vai pressionar o Bobadilha. Barbosa. O Rato. Olha lá. Luciano domina. Aí o Luciano tem a bola picada. Tem técnica. Tocou. Luiz Gustavo pode bater. Preferiu servir ao Michel Araújo. Ele vai para o fundo. Cruzamento para trás. Luiz Gustavo chegou de direita. John segura firme. Temos um com São Paulo. Entrou no jogo de vez o São Paulo. A primeira entrada já tinha feito diferença com o Wellington Rato ajustando. Essa linha de quatro atrás. E agora com as outras entradas. A rapaziada mais fresca ali na frente. Consegue pressionar. Consegue ganhar áreas divididas. Tem mais posse de bola. Gira melhor o jogo de um lado para o outro. E começa a preencher a área do Botafogo. Sai jogando o Gregory. Marlon. Mais uma vez o Gregory. Protegendo ali pela direita. Pedindo a movimentação dos companheiros mais na frente. Aí o Marlon. Ele tem sido o responsável. Esse tipo de bola do Marlon tem sido impecável. E hoje ele erra. Ele mesmo está se desculpando ali. É uma jogada absolutamente trabalhada. O passe do Botafogo. Que no futebol os caras chamam de quebrar a linha de marcação. Não é no chão. É pelo alto. É a jogada que o Marlon faz. Você que o Botafogo tem se rememorar. Aí na sua boa memória. Os gols do Botafogo. Tem uma porção de bolas do Marlon. Enfiadas dessa forma. Barbosa marcando o Caleri. Ah, os dois. Está saindo fogo ali, viu? Bobadilha. E os marcou a falta. Na dividida do Caleri com o Barbosa. Falta do Caleri no Alexander Barbosa. Argentino que começou no River. Depois foi para o Defensa e Justiça. Teve no Independiente. Mas jogou um tempão. No Libertado Paraguai. Fez lá 120 jogos e 9 gols marcados. Departamento que faz o estudo dos números. Departamento de Scout. Se fala do Botafogo, trabalha muito bem. Passe errado do Barbosa. O Tiquinho pediu de um jeito. Ele tocou de outro. Wellington Rato. Protege aqui pela direita. Por dentro, Luiz Gustavo. Arboleda. Recebe Ferraresi aqui pela direita. Costurando por dentro para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo aciona na ponta esquerda. Michel Araújo. Vem o São Paulo com Michel Araújo. O Elton passou. Michel tentou o cruzamento. Caleri! Gente! A maior chance do São Paulo no jogo. Mas fácil. E há caráter para o Caleri. Ele chega a saltar para chapar de pé direito. Observe. Normalmente, essas bolas do Caleri vão parar no fundo da rede. Mas, como disse o Roger Arapão, temos o São Paulo no segundo tempo, Caio. Cresceu muito na segunda etapa. Adiantou a marcação. Consegue trocar passes. Consegue criar oportunidade de gol que não aconteceu no primeiro tempo. Belíssimo cruzamento do Michel Araújo. Mas vou repetir o que eu falei do Botafogo na primeira etapa. Jogo desse tamanho, você não pode perder uma chance tão clara como o Caleri perdeu. Ainda mais sendo o Caleri. E vai mexer o Botafogo daqui a pouco. Tiquinho para o Igor. Igor dominou ali pela direita. Para ele bater para o gol. A Arboleda faz o bloqueio. Salvando a pátria São Paulina. Daqui a pouco mais duas modificações do Botafogo. Tietê e Matheus Martins, é isso? Exatamente. O Tietê vai se tornar o único jogador a atuar nas 13 partidas da Libertadores. O Botafogo jogou duas na prévia. Almada, Gil. Olha o Almada de longe. Bateu para o gol. Bola desceu. Rafael. Bola voltou na direita. Dominou o Vitinho. Fez o giro. Tentou levar para o pé esquerdo. Ganhou. Vai para a área o Vitinho. Vai bater para o gol. Foi travado. Não acerta. Bola voltou com o Bastos. Bastos domina. Que jogo, meus amigos. Tocou do lado esquerdo. Vai tentar jogar. Nada, costura bem o lance. Conseguiu tocar mais atrás para o Almada. Foi desarmado. E agora o equívoco e a jogada se constrói a favor do São Paulo. Bobadilha para o Caleri. Caleri marcado pelo Barbosa. Mano a mano. Caleri tentou botar na frente. Barbosa fez o corte. Não conseguiu evitar a saída pela linha de lado. Gente, o jogo ganha contornos de tensão essa altura aqui no Newton Santos. André Oliveira. O Tietê vai entrar e também o Matheus Martins. O Tietê normalmente entra por dentro, né? Embora tenha feito duas partidas como lateral esse ano. Até por carência na lateral direita. Vão saindo o Igor Jesus e o Marlon Freitas. Vai voltar com um dos jogadores para fazer essa função por dentro, né? Ou o Savarino vai sair da direita e volta para a zona central. Ou o Almada vai fazer essa função. E empurrar o Tiquinho agora como centroavante. Tinha perdido o meio-campo para o São Paulo o Botafogo. E o Arthur dá uma ajeitada. E coloca o Tietê também um pouquinho mais fresco do que o Marlon Freitas, que me parecia cansado. É, bota vitalidade, inclusive, no Botafogo, né? O Marlon é um jogador que raramente ele substitui com 20 minutos, pelo menos, de futebol pela frente aí. Vai lá o Wellington para fazer a cobrança aí de lateral para o São Paulo. Arremessando. Vamos ver o que vai fazer. O Caleri domina. Marcado pelo Barça. Girou o Caleri. Tentou bater para o gol. Sobrou com o Wellington. Rato deu atrás para o Ferraresi. Ferraresi tentou um bico na bola. Não pegou legal. Mas o São Paulo chegou de novo. A jogada do Almada. A bola desviou no Arboleda. Mas o Almada fez um gol praticamente assim contra o Corinthians no sábado. Só que a bola foi mais ainda no ângulo. E não permitiu que o Hugo fizesse a defesa. O Hugo Neneca. Aí sai jogando ali o Tietê, que acabou de entrar. Tocando para o Barbosa. 34 minutos. Segundo tempo. Quarta que vem. Morumbi. O jogo que define um dos semifinalistas para enfrentar quem sair de Flamengo ao Penharol. Primeiro jogo amanhã no Maracanã. Matheus Martins. Atacante veloz. Deberada. Mais uma vez o Tietê. Tietê virando o jogo. Na direita para o Gregory. Savarino vem para receber. Savarino por dentro para o Tietê. Encosta o Caleri na marcação e rouba a bola do Tietê. Vai sair jogando o Caleri marcado por seis caras do Botafogo. O que vai fazer o Caleri? Foi desarmado. Bastos recupera para o Botafogo. Chama o Matheus Martins do lado esquerdo. Tiquinho vai para a cara do gol. Aí o Matheus Martins. Foi para a jogada individual. Limpou o lance. Foi para o fundo. Tiquinho pedindo. Bateu no Rafael. Que completa a defesa. Savarino ficou louco, louco, louco para o Matheus. Faz uma jogada perfeita, né? Passou de passagem. Olha só. Trava. E agora olhando o Savarino depois. Fala louco, Savarino. Passou pelo Ferrares com uma facilidade. E olha, além do Rafael, você vai perceber agora nessa repetição que a bola bate na perna esquerda do Arboleda. Tudo bem. O Tiquinho tinha mais o Sabino ainda. Olha lá. Olha o Arboleda agora. Opa. Bateu na canela dele. Se ela passa ali o Savarino ia entrar de bola e tudo. E ele tem razão em reclamar, né? Porque apesar da bela jogada do Matheus, ali você está sem ângulo. O Rafael faz um jogo muito seguro. E o Arboleda, o monstro, faz uma partidaça hoje. Agora, a gente critica muito quando essa postura, essa cera, esse tipo de comportamento é de estrangeiros contra times brasileiros. A gente tem que ser coerente e criticar algum excesso de preciosismo que o São Paulo está fazendo nesse jogo. Caleri está saindo com a 9, entrando o André Oliveira com a 17, Luiz. Muito bem. Entrando o André no time do São Paulo. E o André Silva já está no campo de jogo. Você viu o Caleri conversando ali. Agora vai ter cartão aí para alguém. Três do Valdir. Para o Rafinha, desculpa. É, para o Rafinha, exatamente, Gabriela. Achei que era para o Rafinha mesmo. O Valdir não estava na linha de tiro do juiz. Entrou o André Silva com a número 17 para a saída do Caleri. Mais uma vez, aquele jogo de muito sacrifício do Caleri. Teve uma chance impressionante. Sozinho, cara a cara, com o goleiro. Chapou e jogou sobre o gol. 36 para 37 minutos. Daqui a pouco, quem segue o jogo na sequência? O Estrela da Casa recebe visita internacional. A cantora Katy Perry pintou na casa hoje à tarde. Bom, a gente vai ver como foi esse encontro, tá? Com os participantes. É logo depois do Segue o Jogo, no Estrela da Casa. Sabino dá um chutão lá para o ataque. Vai chegando o Bastos de cabeça. Mas não chegou o Tiquinho. Luiz Gustavo cortou. Aí o André, dividida com o Barbosa. Aí deu um chutão para o Alto Vitinho. Dividida do Gregorio. A bola fica mais uma vez com o André. E o Botafogo recupera a posse de bola. Almada. Argentina é muito habilidoso. Sofreu a falta. O Uruguai marcou. Toma a bronca do Almada agora. O Esteban Ostoic. Esse senhor aí que está na sua tela. Vamos para a parte final do jogo. Quarta que vem. O jogo da volta no Morubis. Bola dominada por dentro com o Luciano. Luciano chamando o André. André protege do lado direito. Toca mais atrás. Bobadilha para o Wellington Rato. Recuando para o Ferraresi. Ferraresi conseguiu tocar para o Luciano. Arrumou mal de primeira. Fala fica no Marçalco. Vai deixar a bola sair. Lateral que favorece o time do Botafogo. Domingo, 10 da manhã. Corinthians e São Paulo decidem. O brasileirão feminino. Direto da casa corintiana. Natália Lara dá o recado na Globo. Com comentários da Nathais Matos e da Aline Carandrini. Corinthians venceu o jogo no Morumbi por 3 a 1 no domingo passado. Aí o motivo pelo qual o Rafinha tomou o cartão. Aqui muita reclamação. São Paulo recupera a posta de bola e vem para o jogo. Michel Araújo. Cartão para o Rafinha, portanto. Punido pelo juiz da partida e evidentemente que o cartão vai se acumulando. É cumulativo o cartão. Luciano. Barbosa tirou dali. Luiz Gustavo. Savarino. Almada. Chiquinho. Vai chegar. Luiz Gustavo chegou. Ele não se conforma com a marcação da falta. O experiente camisa 16 do São Paulo. 39 minutos no segundo tempo. Não temos gol aqui no Engenhão. Aqui no Newton Santos. Mas temos um jogo com nuances absolutamente interessantes. Distintas. Especiais. Nas quartas de Libertadores. Matheus Martins. Atrás para o Almada. Aí devolve o Matheus Martins. Tentou adiantar para o Marçal no fundo. Tome cruzamento. Olha o Tiquinho na segunda trave. Corta a defesa do São Paulo com o Sabino. E a lateral para o Botafogo lá na direita. Aí o Vitinho para fazer a cobrança. Aí você vê a comissão técnica do técnico Arthur Jorge. Seus auxiliares que são todos portugueses nesse caso. Lá vem para a cobrança o Vitinho. Ele vai para a bola arremessando. Vai o Sabino subindo. Tocando de cabeça. Sobra do Luciano. Mas o Gregory tocou. Aí o Bastos aparando de cabeça. De novo no Gregory. Gregory tem o Vitinho com o São. O Bastos atrás. E o Barbosa. É o último cara mais recuado. Esse aí que recebe para o Botafogo. A torcida do Glorioso aumenta o volume. Quarta que vem o Morumbi vai estar lotado. São Paulo tem levado uma média absurda nos últimos dez anos. Com o Morumbi sempre com casa cheia. E quarta não será diferente. Aí a roubada de bola. Essa joga do Michel Araújo. André. Luiz Gustavo. Bola curtinha. Recebe a Bobadilha. Aí o Paraguai vira o jogo na direita para o Ferraresi. O corte foi do Matheus Martins. Lateral para o Tricolor. Ao longo da história os times se enfrentaram aqui no Newton onze vezes. Com seis vitórias do Botafogo. Dois empates e três vitórias do São Paulo. Matheus Ponte daqui a pouco no Botafogo. É. O técnico Arthur Jorge tem mesmo mais uma possibilidade de alteração. Lateral Matheus Ponte. O Vitinho jogou praticamente o jogo inteiro no fim de semana. O Botafogo recupera a posse de bola. Aí o Almada. Costura bem. Traz por dentro. Tem o Tiquinho se movimentando. O Savarino também passou como se fosse um centroavante. Bola chega para Marcel do lado esquerdo. É pressão do Glorioso. Marcel. Levantamento. Vai subindo para fazer o corte. Wellington. E a bola vai sair em lateral para o Botafogo. Luiz. Oi. O São Paulo. A assessoria do São Paulo passou uma informação para a gente aqui agora. Do falecimento da mãe do presidente do clube. Aos 96 anos. Maria Pereira Cazares faleceu. E o presidente vai voltar com o São Paulo no fretado da delegação. Já que não seria possível retornar antes. Botafogo recupera a posse de bola. Matheus Martins. Dentro do drible. Pressão do Botafogo. Marçal domina. Tiquinho está na cara do gol. Ele fez o recuo para o Almada. Almada olha para o Tiquinho. Tem Savarino. Ele também tem passando o Tietchê. Preferiu tocar na esquerda para o Marçal. Marçal atrás para o Almada. Liberdade até para o chute. Almada costurou. Foi para a área. Fez o levantamento. E o Michel Araújo Domini tira dali. Na matada ele poderia deixar a bola para o Rafael. Mas preferiu tirar. A entender, né? E está jogando quase que de lateral o Michel, né? Presidente Júlio Cazares. Receba os mais sinceros sentimentos. Pelo falecimento da senhora sua mãe. Nosso respeito a esse momento que é sempre um momento de dor. Momento que marca as vidas de todos nós. A mãe é um pedaço da gente que se vai. E o presidente Júlio Cazares recebe um abraço fraternal de todos nós da Globo. Bola dominada com o Bastos. Milton Santos lotadaço. Quarta que vem Morumbi também. Quarenta mil, pois não, Gil? É, saiu o público. Eu ia dizer isso mesmo, né? O público total, quarenta mil e oitenta e nove. Os ingressos comercializados, pouco mais de trinta e sete mil. Tiquinho Soares domina bonito. Fica marcado em cima pelo Ferrares. Conseguiu tocar mais atrás do Marçal. Ele sofre a falta. Quarenta e dois. Marçal cobrou para o Matheus Martins. Matheus Martins arranca. Ferrares está na marcação. Ele conseguiu tocar para o Tiquinho. O Tiquinho limpou. Trouxe para o pé direito. Pode bater para o gol. A bola explode no Arboleda. E fica com o Luciano. Vai sair jogando. Mas a recuperação foi do Gregory. Gregory arranca. Tem o Vitinho. Tem o gol por dentro. Luiz Gustavo tira dali. Bola fica com o Luciano ali pela esquerda. Ajeitando. Boa bola para o André. Acho que não foi tão legal do André, mas volta no Luciano. Michel Araújo. Outra vez o Luciano. Luiz Gustavo. Wellington. Outra vez o Michel Araújo. Recuando para o Sabino. Sabino vai tentar uma bola longa para o André Silva. Aí o André Silva. Bola quicou. Vai brigar com ela. Bastos. E o Alexander Barbosa. O André ficou reclamando muito. E já já vai entrar, portanto, o Matheus Ponte, que é lateral direito. Talvez o Vitinho. O Vitinho também nessa transferência. O Matheus Ponte, que é um uruguai, vinha até jogando como titular no time do Botafogo antes da chegada do Vitinho. Bastos. Aí o Tietê. É liberdade o Tietê agora. Matheus Martins. O bote foi do Ferrares. Matheus Martins fica com a posse de bola. O Badilha pressiona. Aí ele toca na esquerda para o Marçal. Marçal dominando. Outra vez no Tietê. Vamos para o minuto final do tempo regulamentar. Você está vendo lá no palco do seu televisor 89. Ou seja, 44 minutos e 17 agora no segundo tempo. Barbosa tentou para o Savarino. Barbosa tentou para o Savarino. Bora para o Tietê. Matheus Martins. Ele e o Ferraresi. Corte do Ferraresi. Pelo menos interrompe a velocidade de ataque do Botafogo. Teremos mais 4 minutos. Acho que isso é acréscimo, tá? Embora o Matheus Ponte seja número 4. Luiz Gustavo dominando ali pela meia-esquerda. Vamos, portanto, a 49 aqui no Newton Santos. Já, já tem o cego jogo na Globo. Domingo tem decisão do Brasileirão Feminino. Tem o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. A primeira competição com Rebeca Andrade. Depois, a atuação absolutamente memorável nos Jogos de Paris. Everaldo Marques e Diego Hipólito vão dar o recado. Manhã da Globo com decisão do Brasileirão. E Brasileiro de Ginástica Artística. Arrancando o Michel Araújo. Tentou a jogada para o Wellington. Bastos. Protege e é tiro de meta. Aí o Bastos que tomou o cartão amarelo. Que o suspende do jogo da próxima quarta-feira. A gente tá vendo o venezuelano Savarino. Que participou de lances importantes da partida. E foi escolhido pela Comebol. Esse foi o voleio. O primeiro lance de ataque do Botafogo lá no comecinho do jogo. Como o herói do jogo. E o Ponte já tá em campo. Saiu o Vitinho. Você falou que o Ponte era o titular, né? Ele assumiu a titularidade depois que o Botafogo afastou o Damian. Tava fazendo bons jogos. Aqui o Vitinho chegou voando, né? O Vitinho fez um grande jogo. Hoje, com a camisa do Botafogo. Mostrou todas as suas credenciais. Inclusive, pra mim, foi o melhor do Botafogo em campo. A gente falava no intervalo, né, Roger? Claro que é muito cedo. É uma primeira partida. Mas é um ótimo cartão de visita. Numa posição carente quando a gente fala em seleção brasileira. Tomara que ele tenha continuidade e mantenha esse nível de atuação. Vitinho tem 25 anos. É um jovem mesmo, Vitinho. Luiz Gustavo. É uma cavadinha pro Luciano. Foi desarmado pelo Gregory. Vamos para os minutos finais. Vamos chegando a 47 pros dois minutos finais. Aqui no Newton Santos. Primeiro jogo, 0x0 por enquanto. Aí o domínio do Almada. Ficou marcado pelo Luiz Gustavo. Conseguiu tocar na direita. Gregory recuando para o Bastos. Aquela bola que tá jogando certamente faz falta ao Bastos na próxima quarta-feira. Matheus Martins. Marçal. Matheus Martins. Boa bola. Boa tabela. Devolução pro Marçal. Tocou pro Almada. Tentou arrumar por dentro pro Tiquinho. A bola não foi redonda pro Tiquinho. Recomeça o Botafogo com o Tietê. Tietê é marcado em cima pelo André. O passo não foi legal. Rato também não domina. A bola espirra. Vai sobrando com o Alexandre Marbosa. Levantamento. Corte do Sabino. Sabino que entrou. Não é um jogador titular, mas fez um jogo correto. O zagueiro do São Paulo. 47 e meio. Depois daquele susto do São Paulo, o Botafogo voltou aos prumos, né? Depois da substituição com o Matheus entrando e o Tietê. O Botafogo retomou as rédeas da partida. Mas o jogo foi de altíssimo nível, Luiz. Altíssimo nível. Tivemos um São Paulo no segundo tempo. Um jogo bastante equilibrado. Primeiro tempo só deu o Botafogo. Mas no segundo tempo um jogo equilibrado. E de altíssimo nível. Tudo vai ficar pro segundo jogo, cara. E não era pra 0x0, né? Porque às vezes você olha um 0x0 e fala. Pô, como é que foi o jogo? Foi muito bom. E com todo respeito a Comebol. Porque o Savarino fez um bom jogo. O Arboleda tomou o amarelo agora. O Savarino acertou a trave. Foi bem no jogo. Se apresentou. Mas pra mim, Arboleda e Bastos fizeram um partidaço. Não perderam nenhuma disputa pelo alto. Nem por baixo. Os dois grandes destaques da partida. Talvez até se justifique, né, Caio? A ausência de gol no jogo. Porque os zagueiros foram muito bem mesmo na partida. E os coadjuvantes, digamos, foram muito corretos, né? O Barbosa e o Savino. No caso, os zagueiros estão jogando nesse momento aqui. Como dupla de zaga. Bom, minuto final. Aí terminaram o jogo no Nilton Santos. Quarta que vem. Morumbis. Nove e meia da noite. Logo depois de Maninha de Você, teremos então o semifinalista da Comebol Libertadores. A pita. Estevano Stoich. Fim de papo no Nilton. Zero para o São Paulo. Zero para o Botafogo. Bom, os jogadores agora vão, evidentemente, para aquela posição para a gente ouvir um personagem de cada lado. Amanhã o jogo que completa as quartas de final. Flamengo e Penharol se enfrentam no Maracanã. Mais cedo, o Fluminense venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 1 a 0, jogando no Maracanã. A gente viu o Stoich algumas vezes, mas está tudo sob controle. Agora até o Zubeldia vai conversar com ele. Lá está tudo sob controle, tá? O Colo Colo empatou com o River Plate ontem por 1 a 1, jogando em Santiago. E eles se enfrentam no campo do River Plate, no Monumental de Nunes, na próxima terça-feira. O jogo se repete no mesmo dia da semana, tá? Na quarta a gente vai ter Atlético e Fluminense. E São Paulo e Botafogo. E na quinta, então, da semana que vem. E amanhã o jogo no Maracanã. E na semana que vem, Penharol e Flamengo. E aí teremos os times que serão os semifinalistas da Comebol Libertadores. Semifinais nos dias 23 de outubro e 30 de outubro. E a grande final no dia 30 de novembro em Buenos Aires. Jogadores estão ali se cumprimentando. Você vê a saída do Zubeldia. O técnico do São Paulo. Aí o Bastos. Cumprimentando companheiros e adversários, né? Que é a expressão mais correta. E é bacana que o jogo termine assim. Um jogo como o Roger definiu. Um jogo muito bem jogado. Embora o placar tenha ficado em branco. Já já tem o segue o jogo na Globo. Tocito do São Paulo está aí. Recebeu as orientações para aguardar um pouco. Primeira saída da torcida dos mandantes. E alguns jogadores do São Paulo. O Calero também vai lá conversar com os Toich. O Rafinha. O árabe turuguaio. Fez aquele sinal ali. Dá licença. O Rafinha tomou cartão no banco, né? Deve estar reclamando. É, pois é. O Rafinha foi lá. Tomou cartão no banco. Não estava pendurado, né? E agora o Rafinha cumprimentando lá o assistente. Passou pelo Vitinho ali. E vai deixando nesse momento o campo de jogo. A Gabriela Ribeiro e o Caro Gil. Estão a postos ali antes do segue o jogo. Com o Lucas Gutierrez e o Paulo Nunes. Para que eles possam ouvir. Um destaque de cada lado. Desse Botafogo e São Paulo 0x0 aqui no Newton. Estamos nessa expectativa que o São Paulo está aí comemorando. Pergunto para você, Caio Ribeiro. Se 0x0 ficou melhor para o São Paulo? Muito melhor. Primeiro tempo só deu o Botafogo. E ele tinha que ter transformado em resultado o domínio e as chances claríssimas que ele criou de gol. No segundo tempo ainda melhor do Botafogo. Mas o São Paulo equilibrou o jogo. Saiu mais. Ajustou a marcação. E sobreviveu. Traz a decisão para o Morumbis. E a atmosfera do Morumbi quando se fala de Libertadores. Faz o São Paulo jogar muito mais do que jogou aqui. Muito bem. Caio Ribeiro que está desesperado aqui. Esperando o Estrela da Casa para ver Katy Perry. Eu sei que você igual gosta também. É legal demais. É bom. Aliás, da outra vez que ela esteve no Rock and Hit. Estive lá aplaudindo. Bem de pertinho. Muito bem. Expectativa. Chegou aqui, Luiz. O Vitinho. Então vamos nessa, garoto. Vitinho, de acordo com os nossos comentaristas, você foi um dos grandes nomes do Botafogo na partida. Chegaram até a dizer que já parece que você está aqui há muitos anos. A despeito disso, parabéns pela partida. Mas fica um sentimento de lamento. Principalmente pelo primeiro tempo. Muito bom, com muitas chances que o Botafogo teve. Não, acho que... Claro, a gente tem que fazer o gol. Mas não saiu. Agora é descansar, pensar no sábado para ir preparar para o próximo jogo lá. Mas eu acho que a gente fez um bom jogo. Mas infelizmente a gente fez o gol. Agora é trabalhar para a gente ganhar o jogo lá. Está se sentindo em casa mesmo? Ah, estou. Me acolheram bem. Não só jogadores, mas como toda a torcida, estou feliz. Espero agregar para o time. Vamos que vamos. Obrigado, Vitinho. Daqui a pouco a gente está chegando o pessoal do São Paulo aqui para conversar com a Gabi. A gente está aqui no aguardo. Luiz Gustavo vai falar com a gente por aqui, Luiz. Pode vir aqui, Luiz. E aquele vozerão, né, Gabi? Aquele vozerão. É isso. Luiz, São Paulo teve bastante dificuldade no primeiro tempo. Aumentou o volume no segundo tempo. Como que você avalia esse resultado? E explica para a gente ali o que aconteceu nesse fim de jogo, essa conversa com o árbitro, por favor. Eu acho que o mais importante é que a gente conseguiu fazer o resultado parcial. E agora temos o jogo de volta. Em casa, com a nossa torcida. Vamos trabalhar durante esse período para organizar mais ainda a nossa equipe. Para podermos fazer um grande jogo lá e conseguir a classificação. Ali não falou nada. Coisa de jogo. E o mais importante é que deu tudo, entre aspas, tudo certo. Está todo mundo bem. E agora é continuar trabalhando. Obrigada, Luiz. Luiz? É mesmo, né? O Luiz Gustavo com Z, o meu com S. O time de Luiz aqui dando conta do recado. Valeu, Gabriela. Valeu, Carlos Gil. Caio Ribeiro. Roger Flores. Quarta que vem no Morumbi. O jogo que definirá um dos semifinalistas da Comebal Libertadores na sua 65ª edição. Ô, Libertadores. Sua danada. Já chegou aos 65 anos de muita história para contar. Meus amigos, Lucas Gutiérrez e Paulo Nunes estão chegando aí. Você vai ficar com aquela leitura para lá de especial. Os Jogos Ocultos da Libertadores. Frango na Liga dos Campeões. Reviravoltas na Série B. Está chegando. Segue o jogo.